a chegada dos demais... ...posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita a sua subscrição e determina a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência de convidados, ouviram os senhores Alexandre de Paula Campanha e Joaquim Pedro de Toledo, funcionários da Vale S.A., sobre o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrida em 25 de janeiro de 2019. A presença informa o recebimento das seguintes correspondências. Manifestação do senhor Carlos Francisco Lobato, encaminhado pelo sistema de interação com o cidadão, discorrendo sobre o impacto da lama proveniente do rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, sobre o rio Paropeba e o município de Pompéu, bem como solicitando providências. O ofício do senhor José Adércio Leite Sampaio, procurador da República, encaminhando documentos referentes aos rompimentos da barragem de rejeito de fundão, controlada pela Samarco Vale S.A. BHP Billington Mineração S.A., ocorrida em 5 de novembro de 2015, em Bento Rodrigues, distrito do município de Mariana. Dos mineirodutos controlados pela Anglo-América Minério de Ferro S.A., ocorrida em 12 de março de 2018, no município de Santo Antônio do Grama, e do mineiroduto controlado pela Anglo-América Minério de Ferro S.A., também ocorrido em Santo Antônio do Grama, em 29 de março de 2018. Em meio do senhor João Adalberto Elec Jr., representante da TUVSUD, Biro de Projetos e Consultoria Limitada, encaminhando documentos referentes ao requerimento 1740 de 19. O ofício do senhor Mário de Paula Franco Jr., juiz substituto da 12ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Minas Gerais, encaminhando cópia do TAC Governança e da sentença judicial proferida nos processos judiciais relacionados ao desastre de Mariana. O ofício do senhor Luiz Ricardo Medeiros Santiago, diretor de Relações Governamentais da Vale S.A., em resposta ao requerimento 1235 de 19, informando que não foi elaborada a matriz de reparação solicitada. O ofício do senhor Luiz Ricardo Medeiros Santiago, diretor de Relações Governamentais da Vale S.A., em resposta ao requerimento 738 de 19, informando que a empresa nunca realizou quaisquer estudos em relação aos custos financeiros relacionados à indenização e reparação de danos em caso de eventual rompimento de barragem. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de ouvir os senhores Joaquim Pedro de Toledo e Alexandre de Paula Campanha, funcionários da Vale S.A., sobre o rompimento da barragem da mina Corrego do Feijão e Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019. A presidência, primeiro, pede desculpas aos colegas, aos nossos convidados, tanto ao nosso depoente de hoje, aos doutores, doutor Leonardo e Carolina, Cristiane, desculpa, pelo atraso, e espero que isso não mais aconteça. O deputado André Quintão. Agradecendo a presença da deputada Beatriz Serqueira, deputado Sargento Rodrigues, deputado André Quintão, deputado Gleicon Franco. A presidência comunica ao depoente, ouvido na qualidade de investigado, que todos os direitos e garantias serão observados, entre eles o direito ao silêncio e ao acompanhamento do advogado. O presidente indaga ao investigado se já teve contato com o seu advogado ou se é necessária a consulta reservada do mesmo. Já tive contato prévio com o meu advogado em silêncio. Indaga ainda se o investigado fará uso do direito ao silêncio ou se responderá às perguntas formuladas pela comissão. Estou à disposição para colaborar com os trabalhos da SCPI. Relembra ainda aos colegas parlamentares que, conforme o acordo de procedimentos aprovado por esta comissão, em sua arguição, o convocado deverá ser tratado com devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche. Assim como é a prática da comissão, eu passo a palavra para iniciar os questionamentos o deputado André Quintão, relator desta comissão parlamentar de inquérito. Com a palavra. Bom dia, deputados. Bom dia, deputada. Bom dia, convocado, advogados, público que acompanha o trabalho da CPI. Senhor Joaquim, qual é ou era o cargo ou função do depoente na empresa Vale e qual a sua formação? Quais são as atribuições do cargo ou função ocupados? Meu cargo ocupado era gerente executivo de planejamento e programação do corredor sudeste, que incluía as gerências de planejamento de mina, laboratórios químicos físicos de minérios, a geotecnia, a área de automação e a área de programação logística, mina, ferrovia e porto. Minha formação... Excelência. Minha formação é engenheiro de minas, formado há 31 anos. Há quanto tempo o senhor está na Vale, senhor Joaquim? Estou há 28 anos na Vale e há um ano e quatro meses exercendo este cargo. Quem eram os seus superiores hierárquicos? Meu superior imediato, excelência, era o senhor Silmar Silva, que respondia ao senhor Peter Popinga. Qual era o local de trabalho onde estava o depoente no dia 25 de janeiro de 2019? Meu local de trabalho era na mina do Cauê, em Itabira, e no dia 25, no dia do rompimento, eu estava no meu período de férias. Senhor Joaquim, qual setor da Vale era o responsável pela segurança e estabilidade da barragem B1? Era o setor do senhor? Quem assinava a ART da barragem B1? O senhor, como gerente, validou os dados produzidos pela equipe operacional entregues à auditoria externa? Os dados de campo validados pela senhora Cristina Malheiros foram validados pelo senhor? Excelência. A responsabilidade técnica da barragem, ela era distribuída em responsabilidade técnica de operação, responsabilidade técnica de manutenção, responsabilidade técnica de gestão da estrutura e responsabilidade técnica de monitoramento e inspeção. A geotecnia operacional, ela era responsável pela monitoramento e inspeção. O responsável técnico por essas informações era a senhora Cristina Malheiros, que respondia ao senhor Renzo Albiere, que era o gerente de geotecnia, que respondia a mim. No caso do processo que estava em curso de descomissionamento, a solicitação, no quesito segurança da barragem, posteriormente seria, então, de sua responsabilidade? O projeto de descomissionamento, ele era elaborado e desenvolvido pela gerência de fechamento de mina. Sr. Alessandro Rezende. Essa gerência estaria vinculada à gerência operacional? De geotecnia operacional? Essa gerência está vinculada à gerência de geotecnia corporativa, Sr. Alexandre Campanha. Ok. O senhor poderia discorrer um pouco mais sobre as atribuições do setor de geotecnia operacional e do setor de geotecnia corporativa em relação às questões ao quesito segurança de barragem? Pois não, Excelência. A segurança da barragem é constituída das inspeções de seguranças regulares, quinzenais que são cadastradas em sistemas quinzenalmente no DNPM. As inspeções de monitoramento, elas mostram e confirmam o estado de conservação da barragem. Se houver alteração do estado de conservação da barragem a um determinado nível, há de se elevar o nível de emergência e acionar o PAI-BM. Com relação à análise de estabilidade e auditoria, isso era feito pela equipe de geotecnia corporativa, que contratava empresa independente, fazia as especificações de contrato e fazia a gestão desses contratos. Outro aspecto importante do plano de segurança da barragem é a revisão periódica da barragem, que também era contratada, especificada e gerida pela equipe de risco geotecnia da senhora Marilene Lopes. Em algum depoimento ou documento que a CPI teve acesso, o senhor redige um e-mail, queria que o senhor confirmasse ou não, o senhor utiliza a seguinte frase, a B1 de feijão é mais tenebrosa do que se imagina. Em que situação o senhor redigiu esse e-mail e com qual o fundamento? Excelência. Primeiro, eu confirmo que eu redigi esse e-mail. Foi uma situação particular. Havia um bloco de minério, um bloco de minério de ferro, que ficava a jusante dessa barragem, em terreno natural, e ao receber um e-mail de um geólogo relatando a análise do bloco de minério na barragem B1, remeteu que esse bloco poderia estar incorporado à barragem. Isso me causou muita preocupação. Eu imediatamente enviei esse e-mail ao nosso consultor interno, Armando Mangolin, pedindo com esses dizeres, com esses adjetivos, e sabendo que ele estava no prédio onde eu me encontrava, fui me encontrar com ele e ele me esclareceu que esse bloco não estava incorporado à estrutura da barragem, ele ficava fora da estrutura da barragem. Então, houve uma má compreensão da minha parte, ele me esclareceu, e logo em seguida, também, o nosso especialista técnico, César Granchamp, mostrou que essa era uma etapa de uma recomendação de fazer uma análise geológica desse bloco, se ele era um bloco isolado, e eles decidiram por colocar um ponto de monitoramento topográfico nesse bloco, para garantir que ele estava ali e continuaria ali monitorado. Então, diante das explicações, dos esclarecimentos, eu desfiz a minha preocupação e fiquei desse tamanho, não comuniquei a mais ninguém, guardei as devidas proporções, porque eu achei que as medidas que foram tomadas e as explicações foram adequadas. O senhor mencionou aqui o papel da auditoria externa. Qual é a participação do depoente na relação do contrato firmado com o consórcio Pótamos e Tuvisud, no caso, inclusive, da geotecnia operacional? Nós sabemos o papel da geotecnia corporativa, a questão contratual, com a auditoria externa, mas, no relacionamento, inclusive com os dados de monitoramento, a Tuvisud utilizava dos dados apresentados pela geotecnia operacional para conceber a declaração de condição de estabilidade? Excelência. A auditoria pela portaria da ANM tem que ser com empresa externa, independente. Essa auditoria é contratada pela área de geotecnia corporativa e um dos objetivos dessa auditoria é semestralmente acessar todos os extratos de monitoramento e inspeção da barragem e auditar a equipe de operação de geotecnia operacional para verificar se eles estão trabalhando dentro dos preceitos de engenharia e com a competência exigida para a estrutura. Bem, avançando nessa linha, como é uma CPI que os trabalhos são públicos, eu queria que o senhor pudesse explicar, principalmente para o leigo, que acompanha aqui os nossos trabalhos, que é um ponto central para nós aqui da CPI, a questão do fator de segurança. Então, a primeira questão que nós gostaríamos de saber é os fatores colocados como meta pela Vale de 1.3, depois a Tuvisud realizar a declaração de condição de estabilidade com 1.09, colocando linha de corte de 1.05. Eu queria saber se, nos últimos cinco anos, qual era o fator de segurança da barragem B1. Ele sempre foi 1.09, 1.06, ele já tinha chegado a 1.2, 1.3, 1.4, ficou igual. Então, eu queria saber, nesse histórico, ou pelo menos nos dois anos que o senhor chefiou, num ano e oito meses, a geotecnia operacional, e na opinião do senhor, qual a sua avaliação sobre esse valor de segurança? Excelência. Pela portaria, a empresa auditora, ela é responsável pela análise de estabilidade, e ela deve seguir norma brasileira. E a norma brasileira especifica fator de segurança para a condição drenada, mas não especifica nem metodologia e nem parâmetro de segurança para a condição não drenada. Então, esse fator de segurança que o senhor citou, de 1.09, ele foi feito na metodologia da TuvSud, e ela estabeleceu o seu parâmetro de referência. A respeito de outras análises, eu me lembro da análise da geoconsultoria, que era uma empresa que participou também de auditorias dessa barragem, e, por outra metodologia, ela chegou em fator de segurança 1.3. Então, havia, por conta dessa instrução da norma brasileira, liberdade para que cada empresa auditora estabelecesse qual método e qual parâmetro de referência. Sim, mas lá, mais adiante, nós vamos abordar a questão dos painéis, nacionais e internacionais. Nestes painéis, era discutido, e a Vale colocou como meta, para ser gentil com a Vale, para não falar que era como referência, ou como uma espécie de imposição para ter a segurança em vários, nós já tivemos acesso a documentos, ratas, de 1.3 nos painéis, apesar de não estar na legislação. O senhor deve ter participado desses painéis. Excelência, os dois últimos painéis internacionais, eu não participei da reunião de fechamento, nem das reuniões semanais, por outros compromissos. Mas eu soube desse conteúdo de discussão, por recebimento de bem, e também não houve uma informação normativa por parte da Vale, que o parâmetro 1.3 seria uma norma, e sim uma referência a buscar como objetivo. Então, estruturas como essas, para chegar nesses objetivos, provavelmente elas deveriam passar por um processo de descomissionamento. O senhor conhecia o resultado do estudo de risco monetizado da barragem B1 em Brumadinho? Bem, esse trabalho de avaliação de riscos quantitativos, eles foram elaborados em metodologia pela gerência de riscos geotecs da senhora Marilene Lopes. E eles fizeram todo o trabalho, toda a metodologia, com apoio de empresas de consultoria, acessando as informações de monitoramento e também de inspeção das barragens, ou seja, a área de geotecnia operacional era fornecedora dos dados de monitoramento e inspeção. E, ao fazer esse trabalho, eles estabeleceram critérios que colocavam várias barragens, acho que 57 barragens, em avaliação quantitativa de risco. O senhor tinha ciência dos resultados dos cálculos de probabilidade de falha por liquefação, de instabilização e de piping na barragem B1? Excelência. No meu nível de gestão, eu não tinha detalhe desses estudos e não tinha nenhuma informação, havia uma informação de risco eminente que deveria alterar a classificação de nível de emergência dessa barragem. Os especialistas internacionais e os engenheiros da Apótamos, nestes painéis que o senhor teve acesso em alguns atos, o senhor não participou diretamente, se manifestaram a adoção de um fator, favoravelmente, a adoção de segurança maior ou igual a 1.3. O senhor sabe por que a Vale considerou aceitável o valor de segurança apresentado pela TUV-SUD de 1.09, em condição não drenada? O senhor tem conhecimento, ou já trabalhou, que o senhor é um funcionário antigo da Vale, com alguma outra estrutura que o senhor se lembre com um fator de segurança mínimo tão baixo como o de 1.09? Excelência. Como eu já tinha anteriormente citado, o fator de segurança, ele é fruto de uma metodologia aplicada e a empresa estabelece esse parâmetro limite para a declaração da conformidade de estabilidade. eu não tive acesso especificamente ao fator de segurança nesse valor e o conjunto de análise. O que eu recebia semestralmente era uma reunião que estava incluso todos os gerentes executivos e todos os diretor, com a presença do senhor Washington Piretti, que era o responsável pela gestão dos contratos de auditoria, mais a presença do senhor Alexandre Campanha, onde eles faziam um sumário executivo demonstrando quais as barragens foram, que tiveram declaração de condição de estabilidade e como foram as situações de atuação das recomendações técnicas das auditorias. Então, a gente recebia um sumário executivo e os detalhes técnicos, eles eram fechados, em geral, numa reunião de fechamento da auditoria daquela barragem com o responsável técnico de operação ou um especialista de geotecnia da área operacional. Bem, nessa linha ainda, a senhora Marilene, da geotecnia corporativa, aqui nesta CPI, ela declarou, abre aspas, a decisão sobre a emissão ou não de uma declaração de estabilidade era exclusivamente da TUVSUD e da geotecnia operacional, que tinha que validar e avaliar esses resultados, inclusive assina conjuntamente com a empresa especialista declaração de estabilidade. O senhor confirma essa afirmação da senhora Marilene? Excelência, todo o trabalho era conduzido pela gerência corporativa, todo o trabalho de auditoria para que a empresa tivesse independência e autonomia para estabelecer seu laudo e seus parâmetros. Isso era apresentado em reunião de fechamento de auditoria por estrutura e os técnicos, responsáveis técnicos da área operacional, eles conheciam o resultado técnico e eles poderiam, se discordasse, fazer sua opinião. Eu não recebi por parte da minha equipe técnica, a partir do senhor, o senhor gerente de geotecnia, nenhuma situação de discordância sobre esse assunto. O senhor, nessas reuniões de fechamento que o senhor mencionou, o senhor está dizendo que os diretores da Vale participavam, o senhor Lúcio Cavalli, Silmar, seria isso que eu entendi? Excelência, ao final de um ciclo de auditoria, eram cerca de 100 barragens, havia uma reunião convocada pelo senhor Alexandre Campanha, ao nosso diretor, Silmar Silva, e nessa reunião estavam presentes os gerentes executivos de operação, eu estava presente também, aonde era informado um sumário executivo do resultado do conjunto das auditorias, de todas as barragens. se a mina corre, se a barragem não conseguisse a B1, a declaração de condição de estabilidade, a mina teria de paralisar suas atividades? Excelência, a não declaração, desculpa, não há essa possibilidade de não declaração, não tendo uma declaração de condição de estabilidade, uma barragem, imediatamente, ela tem que ser comunicada à Agência Nacional de Mineração e ela fica paralisada a sua operação. Ela entra, provavelmente, em um nível 1 de emergência com inspeção diária e, após comunicar à Agência Nacional de Mineração, esses níveis podem ser reestabelecidos em outros patamares. Mas, no caso específico dessas inspeções já disso, não acarretaria a paralisação da mina? Se o nível de emergência fosse reclassificado a um nível 2, toda a área da zona de atingimento do dano, a mancha de inundação seria evacuada. O senhor teve conhecimento ou confirma, porque nós temos depoimentos já lidos, a ocorrência de pressão comercial ou técnica ou de promessa referente à execução de serviços futuros à TUV-SUD com o projeto de execução de descomissionamento da barragem B1 para que, em troca, a empresa adotasse fator de segurança mínimo menor que 1.3? Excelência, a minha área de gestão não tinha nenhum contrato e nenhum relacionamento comercial com a empresa TUV-SUD ou qualquer outra empresa auditora. E eu não tive conhecimento de nenhuma fonte de pressões comerciais. Entrando na parte que o senhor tem a atribuição, conhece bem. Alguma sessão da barragem o preocupava mais do que outras? A metodologia de análise é feita a escolha de algumas sessões para fazer análise de estabilidade e a declaração de estabilidade, o fator de segurança e estabilidade é dado a sessão de menor valor. Então, o fator publicado de 1.09, ele era da sessão que tinha o menor fator de segurança. Então, as outras estavam superiores a 1.09. antes do senhor assumir a gerência, foi um ano e oito meses, não é? Um ano e quatro meses. Assumi em outubro de 1917. Ah, de 2017. O senhor estava onde? Em qual área da Vale antes disso? Antes de assumir essa? Porque a área anteriormente tinha um escopo de corredor sul e corredor sudeste. E esse escopo foi fundido. Ao fundir esse escopo dos dois corredores logísticos, eu fui assumir essa função nesses dois corredores logísticos. A barragem B1, na situação anterior, no corredor anterior, estava sob sua responsabilidade? Não era de minha gestão. Nesses laudos e relatórios de auditorias técnicas, o senhor sempre manifestou concordância absoluta com eles ou alguma divergência chegou a ser apontada? Pelo senhor ou pela equipe? Da minha equipe técnica, da gerência de geotecnia, excelência, não me foi reportado nenhuma situação que mudasse o estado de emergência. com relação às empresas auditoras, eu não tinha nenhuma restrição às suas empresas, sempre foram empresas de mercado e qualificadas para executar tanto trabalhos de auditoria quanto trabalhos técnicos de cálculo de estabilidade de barragem. Nesses relatórios de auditoria, a Pótamos e a Tuvisud recomendaram a Vale medidas ou intervenções necessárias para a elevação do fator de segurança da barragem? A toda auditoria sempre há recomendações e na revisão periódica uma recomendação importante foi do rebaixamento do nível freático da estrutura cujo projeto escolhido foi o uso de drenos horizontais profundos. Exato. Esses drenos na sua instalação eles foram instalados 14 drenos e no 15º houve um problema. O senhor acompanhou essa? Excelência, eu fui informado pelo senhor César Grandchamp que durante a execução do dreno número 15 havia um evento e eles estavam se dirigindo ao local para fazer uma avaliação. O senhor tem alguma opinião técnica sobre a questão da profundidade da extensão comprimento dos drenos? Porque me parece que as recomendações técnicas consideram adequado de 30 a 40 metros e o da Vale seria maior nessa barragem. Excelência, a equipe que elaborou foi a equipe interna Vale junto com a equipe Tuvisud teve avaliação hidrológica, então eu acredito que os projetos de engenharia estavam sendo conduzidos da forma adequada e com a responsabilidade técnica devida. A Pótamos me parece que recomendou a instalação de uma berma de reforço. O senhor teve conhecimento? Excelência, nos projetos conceituais de descomissionamento da barragem eram feitos a partir de três premissas. o rebaixamento do nível freático que existem basicamente três técnicas para serem feitas que é a técnica de drenos horizontais profundos, poços verticais e às vezes pode-se fazer poços de rebaixamento mas geralmente são rasos. Havia a colocação de uma berma de reforço de segurança à estrutura e havia o processo de mineração de rejeitos. Esse era o processo de descomissionamento dessa barragem. Ok. Vamos ao incidente do 15º DHP. O senhor estava no local no momento em que ocorreu o incidente? Não estava no local e não estive. O incidente de junho de 2018 provocou o fraturamento hidráulico e o estrasavamento de água pressurizada próximo à canaleta da ombreira esquerda e a 10 metros acima do 15º furo. Foi detectado ainda nessa mesma região erosão no talude. Em memorando datado de 20 de junho de 2018 dirigido aos senhores Renz Albieri e César Grandchamp e Ricardo Leão e a senhora Marilene Lopes o senhor Armando Mangolin relatou ter analisado a barragem B1 em 14 de junho após o problema com o 15º DHP constatando umidade excessiva no pé do banco da linha inferior na elevação 871. O senhor foi informado dessa situação pelos seus subordinados? Então, desde o primeiro aviso que eu recebi do senhor César Grandchamp eu mantive em contato com os mesmos ou seja, para o local se dirigiu o gerente de geotecnia Renz Albieri a responsável técnica pela barragem a senhora Cristina Malheiros o especialista César Grandchamp eles pediram a presença de dois consultores um que era da equipe da corporativa que era o senhor Paulo Abrão a qual tem profunda admiração e respeito pela contribuição de engenharia que ele já deu a esse país e o senhor Armando Mangolin que era um consultor de gestão da minha equipe então foram essas pessoas que foram e fizeram avaliação tomaram as medidas com urgência com dedicação só saíram do local após ter controlado a situação e foi feita uma inspeção final com a presença desses dois consultores do senhor Paulo Abrão não houve uma geração de notas técnicas mas houve uma fonoconferência da qual eu participei aonde ele cita que a metodologia de drenos horizontais profundos ela é viável a essa a essa proposição de rebaixamentos freáticos ele recomenda não instalar naquela região onde teve problema continuar as instalações dos próximos DHPs que eram daquela região mas que estava liberada a instalação nas outras demais porções o senhor Armando Mangolin ele produziu uma nota técnica aonde ele faz toda uma contextualização do evento e faz as observações de campo que foram percebidas e conclui que a barragem naquele momento que ele emitiu a nota técnica estava em condição idêntica de nível de controles ao anterior ao evento do dia 11 então mas eu reconheço que haviam dois drenos que eles observaram na inspeção que estavam obstruídos e eles fizeram a desobstrução foram instalados outros drenos nessas outras porções que foi avaliado que poderia ser feito posteriormente excelência após esse evento foram comunicados a empresa auditora Tractebel e foi comunicado a empresa da revisão periódica Tuvisud que no momento era a empresa da revisão periódica foram comunicados informados e em conjunto entre a equipe técnica Vale e a equipe projetista da Tuvisud eles acharam por melhor mudar a técnica de drenos horizontais profundos para poços verticais algum poço vertical chegou a ser instalado? não eles foram somente projetados e teve desculpe excelência e teve visita técnica de campo de empresas que eram especialistas em interfuração de poços verticais pela sua formação e como técnico houve uma recomendação para o rebaixamento do lençol freático pela auditoria externa e validado por sua área de trabalho e em função desse incidente com o 15º DHP foi suspensa a instalação dos demais drenos e nenhuma outra medida foi tomada até o rompimento o senhor não considera que essa interrupção não deveria ter ensejado outra intervenção imediata para reduzir o nível de água principalmente considerando que após outubro novembro nós entramos num período chuvoso e a tendência inclusive é de uma entrada maior de água na barragem excelência as medidas executadas foram os 14 DHPs que continuaram operando durante esse período e também um sistema de bombeamento de uma água de entrada de uma nascente que era bombeada para fora da barragem então essas foram as duas medidas que foram executadas com a mudança da decisão de instalação de drenos horizontais profundos por poços verticais essas medidas elas carecem de um detalhe maior de projeto que foi executado por que carecem de um detalhe maior de projeto o poço vertical ele é uma estrutura que precisa ser implantado todo um sistema metálico de encamisamento desses poços e instalações de bombas com projeto elétrico e projeto de adução de água do bombeamento dessas bombas então era um projeto de engenharia um pouco mais complexo que demandou mais tempo e estava concluído mas não foi executado gostaria de ressaltar isso pois é nesse ponto insistindo uma vez que essa era uma barragem que até nos painéis já havia tido sinais de alerta pela própria pótamos com relação ao alto nível de presença de água não haveria recomendação pelo princípio da precaução de acionamento do plano de ação de emergência uma vez que veja bem a declaração de condição de estabilidade foi dada com um fator de segurança abaixo do estabelecido como meta pela Vale de 1.3 foi dada com 1.09 e uma declaração de condição de estabilidade no mínimo estranha porque você declara a estabilidade e recomenda ações entenderei que devia ser o contrário você recomenda ações se as ações forem realizadas você dá a declaração de estabilidade mas se for o contrário que a Tuvisud fez e isso a CPI está apurando por quê se é porque a Tuvisud ia pegar a responsabilidade como depois o descomissionamento mas isso não cabe aqui nesse momento aprofundar com o senhor o que nós gostaríamos de saber é que uma vez que as recomendações foram impedidas porque o 15º DHP teve um incidente não seria pelo princípio da precaução recomendável que esse nível de alerta fosse aumentado principalmente num período chuvoso excelência especificamente do evento do DHP 15 todos os consultores e o responsável técnico pela estrutura não apontaram mudanças no estado de conservação da barragem que devesse ser acionado uma mudança de nível de alerta com relação às recomendações de auditorias essas recomendações elas existiam em todas as auditorias de todas as barragens sempre existem recomendações que são verificadas no próximo ciclo a execução das mesmas então todas as ações que fossem de competência de monitoramento e inspeção atribuídas à minha equipe elas foram executadas isso é uma constatação com relação ao monitoramento do nível de água dessa estrutura o nível de água da estrutura ele vinha sendo rebaixado pela existência dessas outras duas ações os 14 DHPs implantados e mais o sistema de coleta e retirada da água da nascente da parte superior da barragem agora numa parte dos documentos que nós tivemos acesso a polícia federal e a agência nacional de mineração inclusive informaram a CPI do senado é que em vistoria realizada no sistema após o rompimento foi constatado que a tubulação não estava conectada à bomba de sucção da nascente e que portanto a água da nascente continuava entrando na barragem o senhor confirma essas eu estive eu tive essa conversa com o senhor Renzo Albiere ele foi uma pessoa que acompanhou a polícia ao local de fato havia essa constatação a constatação é verdadeira mas a maior probabilidade dessa constatação é que fruto do rompimento da barragem houve a desconexão das tubulações de bomba isso é uma probabilidade depois desse rompimento nós tivemos ainda monitoramento por radar e depois o episódio dos piesômetros o senhor não acha que com todos esses indícios com todas essas tendências não seria necessário ter acionado o plano de ação de emergência da barragem com relação ao radar o radar era um equipamento complementar em teste não era um equipamento declarado como oficial do controle da barragem o controle topográfico oficial da barragem era feito por marcos topográficos e inclinômetros que são equipamentos mais precisos e toda vez que o radar apresentava uma situação de identificação de anomalia era alertado o responsável técnico da estrutura senhora Cristina Malheiros ou quem estivesse substituindo e uma das obrigações dessa pessoa era fazer uma inspeção em campo sobre essa situação e quando fazia especificamente eu tive essa conversa após o rompimento com a senhora Cristina Malheiros e ela falou que no dia 18 de janeiro houve uma situação desse tipo ela foi a campo fez monitoramento de instrumentos e não identificou a anomalia registrada no radar o senhor Denis Valentim da Tuvisudio comunicou por e-mail aos senhores Hélio Serqueira Arthur Bastos e Anderson Fernandes que existiam piezômetros sem leitura e outros muito alterados dias antes do rompimento da barragem B1 depoente foi comunicado desse fato e como o senhor procedeu até a finalização da ocorrência esses fatos eles ocorrem na semana do dia 22 23 até o rompimento eu não fui comunicado desses fatos dos piezômetros não fui comunicado eu só fui ter acesso a essa informação na conversa do dia 26 que eu tive com o senhor Arthur Ribeiro bem o senhor já prestou depoimentos inclusive a polícia civil um deles o senhor afirma que dependendo da anomalia que fosse reportado ao senhor pelo gerente operacional Renzo Albiere o diretor de operação seu superior imediato Silmar Silva deveria ser acionado o senhor poderia nos dizer que tipo de informações de anomalias nas barragens o senhor repassava esse diretor e quais não repassava o critério excelência que eu usava é sempre que pudesse chegar a um nível de estado de conservação dez imediatamente eu reportaria ao meu diretor no mesmo depoimento o senhor teria dito que em nenhum momento foi repassado para o senhor a necessidade de acionamento do PAI-BM do plano de ação emergencial tendo em vista que não houve o atingimento da nota dez na escala de estado de conservação da estrutura que caso se chegasse a nota dez a engenheira Cristina Malheiros deveria acionar o coordenador do plano de ação emergencial o senhor Marcos Conegunes afinal no âmbito da sua estrutura o senhor gerenciava afinal de quem era a responsabilidade de acionar o coordenador do PAI-BM seria a engenheira Cristina o gerente Renzo Albiere ou o senhor ou o diretor do senhor pelo princípio de ação de emergência uma vez que o responsável técnico tem a informação que a barragem precisa entrar no nível de alerta ele deve agir da maneira de comunicar ao coordenador do PAI-BM que na sua primeira ação ele tem que comunicar defesa civil e agência nacional de mineração antes de comunicar os corpos de gestão superiores ou seja o princípio é de urgência pois bem o senhor Alexandre Campanha que é o gerente de geotecnia corporativa teria dito que o dono do risco é o gerente executivo da operação controlador de risco o gerente da geotecnia e no caso da B1 o gerente executivo da operação Rodrigo Melo e o gerente de geotecnia Renzo Albiere então isso quer dizer que a responsabilidade pelo não acionamento recai sobre a gerência de geotecnia operacional e pelo que o senhor está mencionando pela dimensão emergencial o nível hierárquico superior não precisaria ser acionado estou fazendo essa pergunta porque da forma que o senhor está colocando está trazendo inclusive para a sua gerência a responsabilidade absoluta pelo não acionamento e a gente sabe que o não acionamento redundou na morte de quase 300 pessoas então é isso mesmo quer dizer foi uma decisão de não acionamento da gerência de geotecnia operacional nenhum diretor da Vale saberia nenhum diretor discutiu o que seria talvez melhor não acionar o senhor está dizendo que a gerência do senhor não acionou porque os dados que vocês analisaram não recomendavam o nível de alerta superior usado como padrão para o acionamento do pai bem então o senhor está concordando com o que disse o senhor Alexandre Campanho excelência o que eu tenho a dizer é que a classificação do estado de conservação da estrutura era feita pelo responsável técnico da estrutura a senhora Cristina Malheiros ou quem a estivesse substituindo e de acordo com a pontuação apontada na tabela de estado de conservação essa pessoa deveria se atingir o nível de dez pontos da tabela ele deveria comunicar ao gestor do pai bem coordenador do pai bem desculpe esse era o fluxo o senhor não teria aí uma análise técnica do senhor dados com esse histórico da barragem com a não instalação dos drenos que eram recomendados 30 drenos no décimo quinto foi suspensa a instalação os drenos serviriam exatamente para rebaixar o lençol freático período de chuva se avizinhando o senhor falou de uma outra quando fosse fazer uma outra revisão depois nós tivemos radar e piezômetros com dados no mínimo apresentando distorções e incongruências o senhor não acha que deveria ter sido adotado o princípio da precaução e eu vou repetir a pergunta que para a CP é importante não houve essa discussão com os seus superiores ou seja essa o senhor falou que em tese em tese é uma decisão de acionamento da sua área para inclusive o coordenador do PAI-BM para depois acionar pela emergência a defesa civil então o senhor está trazendo para a geotecnia operacional a decisão de não ter acionado o PAI-BM ou houve uma decisão mais colegiada excelência mais uma vez toda essa informação todas as inspetorias e monitoramentos da estrutura feita pela equipe de geotecnia operacional foi reportada e demonstrada aos auditores que fizeram análise de estabilidade concederam a declaração de condição de estabilidade ou seja não houve nenhuma intercorrência desde o período da instalação do DHP número 15 até o momento do rompimento da barragem que deliberava a instalação do nível 1 de alerta do PAI-BM não houve então o senhor está concordando com o que o senhor Renzo ao BR disse em depoimento à polícia civil aspas do senhor Renzo ao BR e seu subordinado eventuais irregularidades na declaração de condições de estabilidade da barragem B1 seria de responsabilidade da geotecnia corporativa nas pessoas de Marilene e Alexandre Campanha inclusive em função aí já eu estou dizendo da relação que eles tinham com a auditoria externa excelência eu tenho a dizer é que os contratos de auditoria eles eram realizados a sua especificação a sua gestão e a seleção das empresas pela equipe de geotecnia corporativa e eles tinham total gestão sobre esse processo a nossa equipe ela era convocada para fazer o atendimento aos auditores e consultada no fornecimento das informações de monitoramento e inspeção o senhor disse também no depoimento que ocorriam inclusive reuniões semanais por videoconferência entre todos os gerentes executivos e o diretor Silmar nessas reuniões não se tratavam dessas ocorrências específicas em relação no caso da barragem B1 do DHP da inconsistência dos piesômetros excelência especificamente sobre o DHP15 eu mantive o diretor Silmar Silva devidamente comunicado nesse evento essas reuniões semanais eram reuniões que a gente tratava de assuntos administrativos e da nossa gestão e ao se reportar o senhor Silmar sobre o o 15º DHP qual foi o posicionamento dele? ele se colocou à disposição para qualquer necessidade que ele pudesse ser acionado que faltasse recurso para ele intervir sobre o PAIBM o senhor acompanhou a sua elaboração? também o PAIBM ele 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 é uma relação da equipe de gerência de geotecnia corporativa com o gestor local pois bem o gestor de desculpe excelência o gestor de operação sim e o que que caberia a sua gerência específica executiva de geotecnia operacional em relação a esse PAIBM? o PAIBM ele tem níveis de alerta então o geotec o responsável técnico pela estrutura ele a partir da sua inspeção da estrutura ele classifica o estado de conservação da estrutura e dependendo do grau de classificação do estado de conservação ele tem que instaurar o o o nível de alerta na situação adequada mesmo com todos esses indícios divergências nos painéis fraturamento hidráulico divergência dos piesômetros em nenhum momento foi discutido a hipótese de transferência do refeitório e das unidades administrativas pela localização tão próxima da barragem que apresentava sinais de instabilidade excelência no meu nível de gestão não me chegou nenhuma discussão nesse sentido as responsabilidades para definir esses investimentos para fazer as relocações era da gerência de operação daquela unidade bem vou fazer uma última pergunta nessa primeira etapa ouvindo os depoimentos aqui na CPI parece que nós estamos realizando uma CPI para apurar um fato que não ocorreu como se não tivesse ocorrido rompimento porque as incongruências e inconsistências do piezômetro foram problemas dos piezômetros o 15º dreno e os demais não foram instalados mas o lençol freático continuava diminuiu não teve a água da mina a desconexão foi em função do rompimento não foi por outro motivo o radar era um equipamento complementar não tinha grande relevância o fator de segurança de 1.09 é porque não havia um padrão legal que obrigava a ter 1.3 ou seja a barragem rompeu teve o rompimento então eu queria ouvir do senhor até em respeito nós temos aqui familiares eu vejo aqui uma pessoa que perdeu seis seis pessoas da mesma família está aqui presente a pergunta que eu faço sempre as pessoas não nós vamos aguardar o resultado da perícia que é a resposta técnica não a perícia vai dizer mas por tudo que a gente tem lido tudo que a gente tem acompanhado a liquefação foi um dos grandes responsáveis pelo rompimento o que ocorreu nessa engrenagem que às vezes a gente não sabe se é uma engrenagem da empresa ou se é uma estratégia de defesa o que ocorreu para que não fosse no mínimo acionado o plano de ação de emergência quer dizer toda a barragem se rompeu é isso que aqui na CPI de maneira muito respeitosa com todos mas o que aconteceu porque a nossa CPI tem o objetivo inclusive de ser propositiva também onde ocorreu onde que ocorreu porque a falha não foi de quem estava almoçando no refeitório eles foram vítimas eu queria o senhor é uma uma pessoa de larga experiência de muitos anos dentro da Vale nessa engrenagem onde que houve a falha excelência eu tenho muito pesar sobre o ocorrido mas todos os procedimentos de engenharia os procedimentos legais da portaria normativa da ANM foram aplicados e o mais prudente no momento é aguardar a investigação que está em curto que deve apontar as causas e a partir dessas causas apontar as responsabilidades devidas mas nem aquela localização tão próxima da porque se a gente pega o plano de ação pega o deslocamento o tempo de deslocamento de uma massa de lama com água aquilo assim inclusive pós rompimento até os leigos até os leigos vendo a imagem vendo as fotos como que a Vale deixou um refeitório são trabalhadores trabalhadoras a barragem foi apontando sucessivos problemas será que ninguém se ocupou ou preocupou dessa possibilidade eu custo acreditar que ninguém se ocupou ou preocupou olha na dúvida que essa é a questão havia um fator de insegurança em discussão a Maria Regina Moretti da Pótamos aqui foi clara no depoimento dela a CPI como que a Tuvisud dá uma declaração de condição de estabilidade com o fator rebaixado desse jeito então em nenhum momento será que ninguém eu queria sinceramente nós vamos perseguir esse objetivo eu queria ouvir aqui talvez as investigações se a gente não ouvir aqui da própria polícia possa eu queria ouvir que foi uma decisão econômica da Vale porque não é possível que nenhum técnico nenhum gerente nenhum falou olha na dúvida será que não seria bom pelo menos retirar esse refeitório tem um valor de obra valor de intervenção que o gerente inclusive tem autonomia para executar será que ninguém teve esse nível de preocupação e a minha última pergunta deputado e depois pode passar para os demais excelência no paibm sempre adotou-se a presunção do risco crescente e infelizmente não foi acionado nenhum estado de nível de risco nesse rompimento então é uma necessidade de se aguardar essa investigação em curso com profissionais bastante sérios que vão apontar as causas desse rompimento bem o deputado André que então já fez seus questionamentos deputado sargento Rodrigues agora com a palavra os demais deputados quiserem fazer inscrição com essa presidência aqui por gentileza obrigado presidente a primeira pergunta senhor presidente que eu gostaria de fazer ao senhor Joaquim Pedro de Toledo é se ele tem conhecimento quantas pessoas foram mortas nessa tragédia criminosa da Vale no dia 21 aliás no dia 25 de janeiro de 2019 quantas mortas e quantas estão desaparecidos o senhor tem conhecimento dos dados o senhor sabe tenho conhecimento de 240 mortes e 30 desaparecidas são 241 pessoas mortas e 29 desaparecidos o senhor está percebendo ali aquelas fotos o senhor chegou a olhar o senhor chegou a ver de quem são essas fotos o senhor chegou a ver de quem são as fotos estou perguntando para o senhor estão vendo essas são as pessoas que estão desaparecidas porque os senhores sentam aí e na frieza até da própria atividade profissional porque quem lida com números e é a formação acadêmica do senhor frio sequer tem coragem de olhar para os familiares é bom olhar para os familiares porque faz parte nossa quando nós cometemos erros gravíssimos enquanto seres humanos olhar para os erros que a gente cometeu porque o senhor senta aí sequer tem coragem de olhar para os familiares e o senhor ocupa um nível estratégico dentro da empresa de grande responsabilidade de grande responsabilidade e é que parece que o senhor veio aqui muito bem instruído pelos seus advogados mas e eu acompanhei as perguntas feitas pelo deputado André Quintal a gente percebe assim uma uma frieza uma é e eu comentava aqui com a deputada Beatriz Serqueira as respostas sempre evasivas sempre genéricas sempre escorregadias nunca assume absolutamente nada nem o senhor e nem todos os outros que aqui sentaram nenhum mas eu tenho algumas perguntas também que eu elaborei para o senhor até porque o senhor prestou um depoimento longo na polícia civil e nós sabemos o que o senhor disse lá na polícia civil e tem algumas perguntas que a gente gostaria algumas talvez o senhor ache que será repetidas mas elas tem o seu fundamento elas precisam ser melhor esclarecidas porque pelo menos os familiares que aqui se encontram precisam saber essa senhora por exemplo que ali ela perdeu seis parentes na tragédia criminosa cuja responsabilidade depois de ouvir tantas pessoas na CPI eu não tenho dúvida nenhuma que a tragédia é de absoluta responsabilidade da Vale e o estrago é incalculável ontem mesmo o senhor Pedro senhor Joaquim Pedro Titoleto essa CPI reuniu com os delegados para fazer uma visita de cortesia até parabenizar os trabalhos dos delegados da polícia civil aqui no departamento estadual do meio ambiente os estragos são tão incalculáveis deputado Glaico Afrano que nós saímos de lá mais preocupados porque além de 241 mortes 29 desaparecidos um dano ambiental incalculável arrebentou com o comércio da cidade com o turismo levou famílias ao desespero pessoas que não conseguem enterrar os seus familiares até hoje não conseguem enterrar acabou com as próprias viaturas da polícia civil que está lá fazendo as dirigências que é a dirigência uma atrás da outra destruiu as viaturas da polícia civil o senhor tem uma noção do tamanho do dano é incalculável a ação criminosa da Vale é assim absurda mas eu tenho algumas perguntas e antes de fazer eu queria fazer esse pequeno preâmbulo para o senhor o senhor já respondeu aqui quanto tempo tem de casa a sua formação o cargo mas eu queria saber de forma objetiva sem rodeio sem eu diria sem muita curva quais eram as informações técnicas que chegavam até o senhor e se essas informações eram reportadas às instâncias superiores e quais eram as pessoas eu não quero o cargo não eu quero o nome das pessoas porque aqui os senhores vêm aqui e falam a diretoria operacional a geotecnia operacional corporativa de operação mas esquece dizer que não tem repartição de empresa nenhuma seja do público ou do privado que funciona sem pessoas então tem alguém fazendo as coisas acontecer assim como tinha os funcionários que o senhor era chefe deles e que os senhores não preocuparam que morreram lá no refeitório que morreram lá no escritório que os senhores não tiveram a mínima preocupação em remover aquelas estruturas daquela barragem eu estive lá no dia 26 eu vi a carnificina que foi o rompimento da barragem e que os senhores são responsáveis queria saber os nomes dessas pessoas qual tipo de informação técnica chegava até o senhor a quem o senhor repassava quem quem que o senhor repassava por gentileza excelência no processo de inspeção e monitoramento qualquer estado de conservação acima de seis ele seria me reportado pelo senhor Renzo Albiere o senhor Renzo Albiere é subordinado a quem? a mim ah nessa nesse intermeio desde o DHP do evento do DHP 15 não me foi reportado nenhuma alteração do estado de conservação dessa estrutura e o senhor reportava isso a quem? se essa informação chegasse a mim eu reportaria ao meu superior Silmar Silva mas não teve só uma informação eu fiz aqui um breve histórico porque nós estamos ouvindo muitas pessoas aqui já ouvimos Copan Fean Semad já ouvimos muitas pessoas Tuvisud Pótamos ouvimos a Polícia Civil aqui que veio como convidados obviamente a Polícia Federal que vieram aqui contribuir Ministério Público e estava percebendo o deputado Gustavo Aladaz uma excelência leu aqui a resposta da Vale falando que não tinha nenhum estudo com relação à indenização de famílias a doutora Marta Larcha esteve aqui porque a Vale trata essas questões doutora Marta Larcha promotora de justiça responsável pela força tarefa do Ministério Público esteve aqui falando que tem um estudo que está documentado o estudo de qual que era a base de indenização o cálculo enquanto perda de vidas humanas aí a gente recebe uma resposta da Vale dizendo que não tem este estudo será que a promotora veio aqui mentir deputado André aqui então será que ela disse aqui com todas as letras disse aqui e disse na Comissão de Segurança Pública a qual eu presido eu estou aqui com a relação de fatos que começa lá em março de 2017 contrato de análise de risco monetizado da Barragem B1 Tuviçu de Hipótamos março de 2017 20 de março resultado lá de análise de risco monetizado de 2018 20 de abril de 2018 aprovação do laudo do cálculo de risco monetizado da Barragem B1 que apresentava falhas como falha mais provável a liquefação 8 de junho de 2018 resultado danado de revisão periódica da Tuviçu 11 de junho de 2018 fraturamento hidráulico ocorrido durante a instalação do 15º DHP na Barragem B1 adotados providências para sanar o problema entre 11 de junho de 2018 até 25 de janeiro não houve adoção de nenhuma nova medida para aumentar a segurança da barragem e reduzir o nível freático e dia 25 o rompimento há uma série de fatos do senhor Joaquim Pedro Toledo que o senhor tinha conhecimento porque não tem como o senhor não ter conhecimento o senhor disse que no depoimento do senhor que está aqui o depoimento lá na Polícia Civil trouxe uma série de informações de das geotecnias que eram subordinadas do senhor aí o senhor chega aqui e fala olha é Reza Obieri é Marilene Lopes não sou eu eu não nenhuma dessas informações chegou ao senhor esse histórico que eu acabei de ler aqui nada chegou ao senhor estou perguntando agora ao senhor chegou ao senhor esses fatos que eu acabei de relatar aqui cronologicamente excelência as questões relativas à avaliação de risco era uma atividade exclusiva da gerência de riscos geotex da senhora Marilene Lopes e as questões relativas ao DHP 15 foram providências tomadas pela equipe de geotecnia operacional senhor Renzo Obieri a responsável técnica senhora Cristina Malheiros essas essas ações elas foram tomadas e devidamente corrigidas então chegou o conhecimento do senhor do DHP 15 chegou o meu conhecimento do fraturamento hidráulico ocorrido no dia 11 de junho de 2018 o evento senhor excelência o evento do DHP número 15 chegou até mim bom pelo menos parece que agora alguma coisa o senhor está tomando conhecimento né o senhor na condição de gerente executivo de planejamento programação e gestão do corredor sudeste saberia nos explicar por que a barragem constava na chamada zona de atenção excelência esse estudo ele foi feito pela equipe de gestão de risco geotex da gerência da senhora Marilene Lopes eles tinham domínio técnico e avaliação desse estudo quantitativo de risco e a classificação de zona de alerta foi dada por eles e não ensejou nenhuma mudança do nível de alerta ao classificar esse estado de alerta qual setor e quais funcionários da Vale tinham a responsabilidade de inspecionar e monitorar a barragem B1 da mina córrego do feijão a responsável técnica é a senhora Cristina Malheiros e ela subordinada a quem a senhora Cristina Malheiros era subordinada ao senhor Renzo Albiere e o senhor Renzo Albiere era subordinado a quem excelência o senhor Renzo Albiere era subordinado a mim o senhor já se reuniu com a Tuvisud representando a Vale para se discutir assuntos relacionados à estabilidade da barragem B1 nunca me reuni com nenhum auditor de de segurança de barragens esse contrato era conduzido pelo senhor Washington Piretti ligado à gerência corporativa quais os funcionários da Vale responsáveis pelo setor de análise de segurança quem deve zelar para que não haja o rompimento de alguma barragem no que tange ao monitoramento e inspeção é equipe de geotecnia operacional e ela toda vez que identificar mudanças do estado de conservação da barragem deve adequadamente definir o nível de emergência e comunicar ao coordenador do PAI-BM quando eu perguntar para o senhor eu gostaria de que o senhor não citasse a repartição o órgão gostaria que o senhor citasse as pessoas o senhor está na empresa há 28 anos o senhor está na empresa há 28 anos é igual o senhor perguntar aqui eu estou aqui na assembleia há 21 anos eu tenho que saber o nome dos deputados que se encontram aqui comigo o nome dos assessores que trabalham comigo o senhor está há 28 anos lá então o senhor pode responder o nome eu perguntei quais os funcionários da Vale responsáveis pelo setor de análise e segurança quem deve zelar para que não haja o rompimento de alguma barragem os nomes das pessoas então excelência vou dizer os nomes a responsável técnica por classificação do estado de conservação da barragem após inspeção a senhora Cristina Malheiros que se ela identificasse uma mudança do estado de conservação a um nível de pontuação 10 ela deveria comunicar ao coordenador do PAI-BM senhor Marcos Conegundes o senhor tinha conhecimento das recomendações indicadas na revisão periódica elaborada pela Tuvisud em junho de 2018 a Vale adotou alguma recomendação excelência eu tinha conhecimento a Vale adotou as recomendações de instalação dos drenos horizontais profundos a recomendação da da de criar um samp ou uma área de contenção da nascente bombeamento dessa água da nascente para o para o verteduro dessa barragem na estrutura hierárquica superior partindo do cargo do senhor quais diretores executivos e gerentes executivos participavam dos painéis promovidos pela Vale para discutir a segurança das barragens dos painéis que eu participei na reunião de fechamento que em geral era na sexta-feira eu só ia a reunião de fechamento esteve presente o meu diretor o senhor Mar Silva e o diretor de planejamento o senhor Lúcio Cavalli essas recomendações de seguranças que eram emitidas ao final dos painéis de especialistas chegavam em quais níveis hierárquicas superior da Vale quais que elas chegavam porque eu perguntei se participou agora estou perguntando em quais níveis elas chegavam é o que eu que eu tenho ciência é e por e-mails que recebi excelência chegavam até o nível dos dois diretores que eles eram comunicados participavam e eram comunicados o diretor Silmar Silva e o diretor Lúcio Cavalli o senhor a condição de direito executivo de planejamento programação e gestão do corregor do sudeste tinha acesso às informações contidas no GRG no caso da barragem 1 eu não tinha acesso ao sistema GRG eu era informado por minha linha de estrutura hierárquica ou seja a senhora Cristina Malheiros e o senhor Renzo Albiele quais os funcionários da Vale dentre gerentes e diretores executivos faziam parte do comitê de liderança em geotecnia no comitê de liderança em geotecnia eu fazia parte o senhor Renzo Albiele fazia parte o gerente executivo do sistema norte o senhor Diogo o gerente de geotecnia do sistema norte o senhor Ed Nelson o senhor Alexandre Campanha a senhora Marilene Lopes e tinha mais uma pessoa do de Corumbá que eu não me lembro o nome o comitê recebia dados sobre análise de risco das estruturas o comitê ele tinha uma função administrativa de quais métodos sistemas estavam sendo implementados em geotecnia e ele tinha essa função de padronização era coordenado pela senhora Marilene Lopes ele era coordenado pela Marilene Lopes coordenado pela senhora Marilene Lopes o senhor disse aqui que tomou conhecimento da da anomalia na barragem B1 em junho de 2018 quando eu perguntei sobre o fraturamento quando da implantação de um DHP quem informou ao senhor o primeiro telefonema que eu recebi foi do senhor César Grandchamp que relatou a situação e ele falou que estava se dirigindo ao local para verificar e dar mais informações o senhor reportou este fato às instâncias superiores da Vale a quem diretamente o senhor reportou essa intercorrência com o DHP da barragem B1 essa questão do DHP da barragem B1 eu reportei ao meu superior imediato senhor Silmar Silva Silmar? Silva Silmar Silva ele é diretor de que? ele excelência ele é diretor de operações do corredor sudeste sudeste este evento ocorrido em junho de 2018 foi reportado à agência nacional de mineração através do sistema integrado de gerenciamento de barragem de mineração? ele foi reportado no extrato de inspeção da barragem e o senhor saberia informar o que foi feito para solucionar este problema? a equipe técnica ao se direcionar ela verificou que havia uma surgência de água no local eles fizeram a paralisação imediata da execução do DHP chamaram a equipe de obras fizeram uma escavação em trincheira para fazer a contenção da surgência e implantaram uma técnica que chama o que o senhor chama de surgência? surgência é na tabela de avaliação da portaria é uma percolação percolação eu tenho uma estrutura a estrutura não poderia ter uma saída de água que não fosse pelos drenos então na execução desse DHP número 15 houve uma surgência que não estava saindo pelos drenos quem era o responsável pela fiscalização do trabalho de instalação desse DHP da barragem B1 a RT da barragem senhora Cristina Malheiros eventuais irregularidades na declaração de condição de estabilidade da barragem B1 seria de responsabilidade da geotecnia corporativa ou da geotecnia operacional? todo contrato de auditoria com especificação técnica e emissão dos resultados pela empresa auditora era de responsabilidade da geotecnia corporativa então não é operacional? o estudo não é da operação pois é mas eu estou falando eventuais irregularidades na declaração de condição da estabilidade a responsabilidade corporativa ou operacional? é do gestor do contrato que neste caso era gerência corporativa nome da pessoa é o gestor de contrato de auditoria era o senhor Washington Piretti Washington Piretti Washington Piretti é função do senhor avalizar enquanto o nível que o senhor está e a frente dessas dessa dessa área avaliar essa essa declaração esse resultado desse excelência a declaração ela ela é composta da declaração técnica feita pela empresa de de auditoria e do gerente executivo da operação e de um especialista técnico de de operação desculpa de geotecnia operacional quem assinou junto com o senhor Nakoto Mamba Nakoto Mamba o atestado de estabilidade que o senhor o representante da Tuvisud assinou e um representante também da Vale quem foi a pessoa que assinou junto foram duas pessoas uma foi o senhor Rodrigo Melo gerente executivo de operação e o especialista geotec o senhor César Granchamp o senhor César Granchamp é subordinado a quem ele é subordinado a mim ao senhor a mim então ele que também assinou ele e o Rodrigo Melo exatamente a chamada declaração de estabilidade é isso a declaração de estabilidade caso o engenheiro integrante da área operacional assine uma declaração de condição de estabilidade em que se conclua pela não estabilidade da estrutura tal afirmação deporia quanto o trabalho da equipe desse engenheiro toda a equipe que assine essa documentação deve ter ciência do trabalho que foi realizado tal eu vou repetir a pergunta talvez o senhor não tenha compreendido ou o senhor tenha esquivado porque aqui os senhores aqui estão sendo especialistas em esquivar as perguntas caso o engenheiro integrante da área operacional assine uma declaração de condição de estabilidade em que se conclua pela não estabilidade da estrutura tal afirmação deporia quanto o trabalho da equipe desse engenheiro excelência a empresa auditora ela pode não declarar e se ela não declarar a empresa empreendedora não tem o que assinar ela só a empresa empreendedora só assina se a empresa auditora estabelecer que existe uma declaração de conformidade e estabilidade o senhor sabe nos informar quantos contratos e eu estou aqui vendo um trecho do depoimento quantos contratos a Tuvisud tem para com a empresa Vale na excelência na minha área gestora eu não tenho nenhum contrato com a Tuvisud a Tuvisud ela tem contratos com a geotecnia corporativa no que se refere a auditoria projetos e estudos de revisão periódica e o senhor lembra quantos desse conjunto não sei como que está especificado não é de minha gestão em relação ao fator de segurança da barragem B1 o senhor afirmou abre aspas que cada auditor publica sua própria análise de condição não drenada sendo que a Tuvisud é que possuía o índice mais baixo esse foi o motivo pelo qual a Vale contratou a Tuvisud excelência mais uma vez eu não sou responsável pelo contrato da Tuvisud e o que a BNT preconiza para a condição não drenada é que a empresa projetista auditora ela tem a capacidade técnica de definir métodos e parâmetros para essa declaração quem é o responsável pelo contrato quem contratou por parte da Vale por parte da Vale relativo a auditorias de barragens o gestor do contrato o senhor Washington Piretti e por parte revisões periódicas a senhora Marilene Lopes o processo de licenciamento ambiental de ampliação de lava das minas jangada e córrego do feijão e do reaproveitamento de finos da barragem B1 que está em andamento no órgão ambiental seria afetado pela declaração negativa de estabilidade da barragem B1 se fosse negativa se não se não passasse seria afetado excelência a declaração de a não declaração de estabilidade colocaria essa barragem como proibida de operar e provavelmente se ela está proibida de operar ela deve ter um processo de descomissionamento ou colocar ela em situação operativa bom com base nessas afirmações o senhor acabou de fazer os funcionários que foram assassinados pela Vale que estavam no refeitório e no restaurante então não deveriam estar lá nessas condições o senhor concorda em situação dessa na hipótese que o senhor acabou de colocar eles estariam lá embaixo uma declaração de não estabilidade levaria a não operação excelência da estrutura comunicação para a agência nacional de mineração e poderia se alterar os níveis de emergência se ela chegasse a nível 2 essa estrutura ela teria que não ter pessoas na zona de autossalvamento aleluia aleluia quem era de quem era responsabilidade o nome viu o senhor Joaquim Petolet o nome de quem era responsabilidade em face de uma situação nestas condições que o senhor acabou de responder de determinar a retirada dos funcionários do restaurante e do refeitório aliás do restaurante e do escritório desculpa desculpa excelente ter respondido a sua frente o coordenador do pai BM era o senhor Marcos Conegundes ele deveria ser comunicado e tomar as ações e tomar as ações de fluxo do pai BM o senhor tinha conhecimento pelo menos acredito que sim até pelas respostas que o senhor acabou de dar que a mancha de inundação do dambreak da barragem B1 atingiria a área administrativa do refeitório da mina do córrego do feijão quem mais detinha o conhecimento desses fatos toda 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 barragem em seu de alto de dano potencial alto tem que ter o estudo de zonas de atingimento dambreak então ele é publicado no pai BM e todos que foram treinados no pai BM sabiam dessa situação mas quem era o responsável por alterar esse local olha vou ser mais talvez bem mais coloquial com o senhor o senhor está ali diante daquela nós temos ali um refeitório um restaurante e um escritório a situação é essa quem é que tem a responsabilidade ou a competência vou falar retire os funcionários do escritório do refeitório ou acabe com essa estrutura porque a barragem não tem estabilidade de quem era essa competência por dar essa ordem por tomar essa iniciativa a competência sempre de solicitação de investimento é do gerente de operação de corte feijão nome era o senhor Alano 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 de que? não me lembro o sobrenome mas ele não teve a informação que ela estava numa situação de iminência de roubimento a Vale pela gerência de geotecnia operacional adotou alguma medida para se evitar possíveis gatilhos de liquefação na barragem B1 conforme orientado pela senhora Maria Regina Moretti em um dos seus painéis dos painéis especialistas as recomendações da revisão periódica da barragem era para diminuir o nível freático da estrutura duas ações principais era a instalação dos drenos horizontais profundos e da retirada da drenagem na parte superior da barragem quem informou o senhor sobre a ruptura da barragem da barragem B1 quem me informou foi o gerente de automação nome senhor Vicentino Rodrigues foi ele que de que forma foi o senhor foi informado foi por via telefônica ele ligou para o senhor isso que dia que ele ligou para o senhor qual o horário o senhor lembra ele me ligou dia 25 entre duas e meia e três horas da tarde após o rompimento da barragem qual providência administrativa foi tomada pelo senhor ou qual determinação o declarante recebeu e de quem recebeu então eu encontrava no meu período de feiras recebi essa informação e imediatamente tentei entrar em contato com o senhor César Grandchamp com o senhor Renzo Albiere e com o senhor Ricardo Leão o primeiro que eu consegui resposta foi o o senhor César Grandchamp que me informou que se encontrava na entrada da mina da jangada tentando acessar a área do local do rompimento imediatamente eu tentava falar com o meu superior Silmar Silva que encontrava-se em voo de vitória para para Minas Gerais em função do rompimento da barragem após iniciar esses contatos eu mantive a a conversa com o meu superior tentando repassar a situação de campo que o senhor César Grandchamp e o senhor Renzo Albiere estavam me passando a partir de sábado foi determinado coordenar o núcleo que estava fazendo atendimento na emergência que o senhor Renzo Albiere ficou à frente principalmente para monitorar a barragem B6 que ela foi afetada pelo rompimento e como ela gerava perigo ao socorro e ao resgate que haviam pessoas a jusante dela o senhor Renzo Albiere montou uma equipe de revezamento para fazer esse monitoramento controle e dar garantia ao socorro e também fui determinado a coordenar um grupo técnico que iria fazer toda coleta de informação e repasse as demandas da polícia e da agência nacional de mineração senhor Joaquim Pedro Toledo com qual frequência o senhor se reunia com os gerentes executivos e o senhor se umar para tratar dessas questões que o senhor está à frente enquanto do nível e o arco do senhor qual que era a frequência as questões técnicas de barragem a gente não tinha uma frequência nós tínhamos uma reunião semanal com pauta livre e que se tivesse algum assunto exclusivo da área de barragens poderia ser pautado eu vou repetir então a pergunta com qual frequência o senhor se reunia ou tinha contato com o seu superior o senhor Silmar Silva eu tinha contato semanal com ele semanal semanal e todas as anomalias vou usar os termos que os senhores têm usado aqui anomalias intercorrências evento fraturamento todos esses fatos o senhor reportava ao superior do senhor que fosse de relevância sim quem é que avalia essa relevância a relevância é dada pelo estado de conservação se houver uma alteração do estado de conservação da estrutura é um evento relevante e deve ser reportado esse tipo de reunião era o abordado aspecto sobre segurança do trabalho acompanhamento de produção e execução de investimentos sim eram sim o senhor quando respondeu ao relator o deputado andré andré quintal ele perguntou sobre se o senhor confirmava aquele recebimento do e-mail onde o senhor colocou que tratava de uma situação tenebrosa e o senhor disse que explicando aqui para o relator que essa situação tenebrosa se referia a uma a uma informação trazida por um dos engenheiros que em relação a análise geológica nesse e-mail o senhor também explicou que era em relação a isso quando o senhor referiu a uma situação tenebrosa na barragem B1 excelência eu recebi um e-mail de um geólogo e no corpo desse e-mail eu fiz me entender que se tratava de uma incorporação de um bloco rochoso à barragem isso para mim é uma situação de muita preocupação imediatamente comuniquei ao consultor interno o senhor Armando Mangolin e que me esclareceu que esse bloco exatamente não era da estrutura da barragem era um bloco geológico de uma estrutura natural de formação ferrível que estava à frente da barragem essa parte eu entendi quais foram exatamente os termos do e-mail eu usei um adjetivo de tenebroso pois é eu queria que o senhor relatasse os termos do e-mail o termo do e-mail eu fiz uma leitura sucinta e o que me chamou a atenção a análise do bloco rochoso na barragem na barragem esse na barragem na barragem e não era na barragem era um bloco na frente a juzante da barragem num terreno natural essa má compreensão de minha parte mas não deixei de me preocupar e tomar uma ação imediata para esse esclarecimento o senhor no início da fala do senhor o senhor disse que eu anotei aqui a responsabilidade o senhor veio falando que tem algumas gerências que são subordinadas ao senhor quais são as gerências e as áreas específicas que são subordinadas ao senhor só para relembrar aqui excelência são quatro gerências de planejamento de mina por complexo uma gerência de laboratórios químicos fisico-químicos para análise de minério e ferro gerência de geotecnia gerência de programação logística do corredor e a gerência de automação industrial e quem deveria zelar quem deveria zelar para que não haja o rompimento de alguma barragem não só de barragem quem são essas pessoas quais são as áreas que deveriam zelar para não para que não haja o rompimento da barragem a área de geotecnia ela tem a função de monitorar inspecionar e classificar o estado de conservação da barragem então ela zela por esse aspecto já estou encerrando presidente os diretores o senhor peter popinga e o diretor presidente fábio schwartmann eles tinham conhecimento desses relatos dessas questões técnicas o senhor chegava a repassar para essas pessoas essas informações a preocupação tudo aquilo que vinha acontecendo na barragem o senhor chegava a reportar a eles excelência o princípio de urgência quando quando se instala um estado de emergência é de acionar o PAIBM o PAIBM tem a função primeiro de colocar a par defesa civil agência nacional de mineração e só após ser comunicado às demais áreas mas é uma atividade quase que imediata presidente eu já encerro as minhas considerações pelo menos hoje a gente conseguiu que um executivo da Vale dissesse com clareza de quem era a responsabilidade pelo menos hoje a gente conseguiu algo um pouquinho mais concreto aqui em termos de contribuição né eu não sei se o se o senhor Joaquim Pedro Toledo tem acompanhado a situação das famílias das vítimas né que seria muito bom o senhor olhasse para eles lá então que tão perto do senhor seria bom o senhor olhar para eles e acompanhar para o senhor saber o que que os senhores foram corresponsáveis o senhor pode até dizer aqui para nós que o senhor não é o responsável por toda a tragédia mas nós temos convicção nós da CPI que os senhores são corresponsáveis por aquela tragédia criminosa que matou 241 pessoas deixaram 29 desaparecidas com os familiares desesperados sem poder sequer fazer o enterro o enterro digno de ter uma certidão de óbito isso tudo pela ganância porque os senhores não queriam parar com o refino os senhores queriam a liberação do Copan queriam a ampliação da licença queriam correr para testar porque o senhor deixou claro né o que os senhores queriam da Tuvisud e a Tuvisud foi a empresa que também por causa do dinheiro por causa do dinheiro acelerou o atestado e atestou a estabilidade o senhor César Granchep que assinou ele é subordinado ao senhor o subordinado o senhor assinou atestando a barragem é por isso que eu tenho essa convicção que os senhores são coautores desse assassinato em massa quando o senhor chegar em casa o senhor lembra disso quando o senhor abrir a porta da casa do senhor o senhor lembra disso os senhores são corresponsáveis pelo assassinato em massa não foi apenas um não foi apenas um não e muitas vezes quando a gente pergunta do ponto de vista hierárquico acima do senhor o deputado André Quintão aqui divertiu não estou lembrado mas quem foi a pessoa que o relator divertiu semana passada que os depoimentos que os senhores prestam os senhores sempre tentam reter o nível para baixo os senhores não jogam a responsabilidade para cima só que isso é faca de dois gumes o senhor pode tirar a responsabilidade do senhor Mar Silva do senhor Peter Popinga do senhor Fábio Schwarzman mas elas cairão sob os ombros dos senhores elas cairão então é faca de dois gumes olha não fala não porque o senhor está há 28 anos na empresa o senhor nesse período é nesse último ano que o senhor está na empresa o senhor recebeu algum tipo de promoção senhor Joaquim excelência não recebi nenhuma promoção só mudança do escopo de gestão era gerente executivo continuei gerente executivo o senhor recebeu a participação do lucro também em março recebi a participação do lucro ela também representa dez vezes o salário do senhor esse é um assunto privado excelência eu gostaria de manter reservar meu silêncio sobre ele pois é eu sei privado mas faz parte do meu papel enquanto deputado perguntar o senhor é porque se eles soubessem lá fora quanto que o senhor ganha e quanto qual for a participação do lucro eles entenderiam melhor qual é o lucro que a Tuvisud tem por atestar porque apenas um contrato um contrato a Tuvisud foram de dez milhões e são dezenas e dezenas de contratos por isso que a Tuvisud era muito útil nesse processo por isso que era muito útil me chega que o senhor Nakoto Mamba senta aqui numa frieza esquecendo que ela testou uma barragem junto com o senhor César Grandchemp que é subordinado do senhor que o senhor tem o dever enquanto subordinado o senhor tem responsabilidade sobre subordinado pelo menos funcionalmente o senhor tem e funcionalmente pra nós da CPI o que interessa porque é o senhor superior dele e ele estava assinando e certamente quem estava cobrando dele era o senhor era o senhor Silmar era o o Peter Popinga era o Fábio Schwarzman era o senhor eles estavam cobrando do César Grandchemp assina aí o atestado junto com o Nakoto Mamba pra dizer que está tudo bem vão dizer lá na Agência Nacional de Mineração olha atestamos me dá aqui a as condições que eu preciso legalmente e aí eu vou lá ampliar a licença ambiental porque vai constar o relatório da Supre e aí o Copan vai dizer que está tudo bem que vocês atestaram a estabilidade não vai sequer a Semad vai sequer fiscalizar as condicionantes porque eles não fiscalizaram também e aí fica tudo tranquilo muitos foram promovidos todos receberam em março desse ano os lucros foram em março desse ano foi depois da tragédia criminosa de quase 300 pessoas quando o senhor chegar em casa e abrir a porta do senhor e cruzar dentro de casa o senhor lembra disso o senhor é coautor de um assassinato em massa que o senhor aqui vem tentar tampar o sol com a peneira e defender o restante da Vale obrigado presidente deputado Noraldino bom dia senhor presidente bom dia a todos familiares aos convocados senhor presidente as minhas intervenções serão rápidas senhor Joaquim eu queria perguntar ao senhor se nas discrepâncias encontradas no no piosômetro o senhor teve acesso aos e-mails que foram disponibilizados para vários funcionários tanto da Tuzud quanto da Vale no dia foi 23 não é isso no dia 23 excelência não tive acesso a esses e-mails o senhor falou agora com o deputado André Quintão que as discrepâncias que poderiam colocar em risco a segurança da barragem elas deveriam ser informadas imediatamente ao órgão fiscalizador ANM o senhor afirma isso cabe ao responsável técnico pela barragem analisar o conjunto dessas informações verificar sua veracidade e se caso elas se confirmassem verdadeiras classificar o nível de risco e o nível de emergência as discrepâncias encontradas nos piosômetros para o senhor não é um indicativo de irregularidade que coloque em risco a segurança da barragem excelência em conversa posterior ao rompimento com o senhor Arthur Ribeiro ele me relatou que ele recebeu uma informação por e-mail que haviam dados equivocados ele fez ele me relatou que fez uma análise desses dados existiam dados impossíveis de ocorrer ou seja estavam fora do limite do aparelho de medição ou seja ou acima da cota do piosômetro ou abaixo da cota do piosômetro mesmo diante disso ele não satisfeito ainda ele foi a campo fazer uma verificação em campo se havia alguma alteração nessa região esses dados o senhor acha que não é na opinião do senhor não era necessário anunciar esses dados ANM esses dados eles excelência eles foram logo após o rompimento na mesma forma que eles estavam eles foram solicitados pela ANM foram repassados a ANM após isso o pessoal que estava fazendo o processo de instalação criou uma comissão foi no equipamento que fazia coleta de dados e fizeram uma auditoria com empresa especializada e identificaram que de fato havia o equívoco da informação esse não era o conjunto de formações era o equívoco em parte de formações o senhor concorda não eram todas as formações que estavam equivocadas excelência era um conjunto dos instrumentos havia um número menor de piesômetros que aparecia com essa informação com essa essa informação já vinda do e-mail que não que haviam defeitos na informação eu não tive acesso aos e-mails mas eu tive o relato após o senhor Arthur Ribeiro me encontrar com ele após o rompimento fora esses e-mails foi descrito aqui pelos outros deputados e ao longo de todas as oitivas vários itens que apontavam pela possibilidade de insegurança da barragem um deles foi falado por todos os deputados aqui são os painéis que curiosamente grande parte dos painéis um ponto chave a ser discutido nos painéis seria a situação da barragem B1 todos esses pontos não seriam suficientes ou pelo menos preventivo apontar esses dados e acionar a ANM com todas essas informações para que a ANM pudesse também atuar num trabalho preventivo com relação à segurança da barragem relativo ao excelência ao e-mail que eu recebi sobre o painel relativo a B1 ele remete ao descomissionamento quando ele fala de criação de uma berma e da mineração de rejeitos então ele remete ao descomissionamento e tem um aspecto conclusivo dos consultores que eles acham pertinente a metodologia adotada para minerar os rejeitos deixa eu fazer uma pergunta com toda certeza o senhor como engenheiro de minas o senhor pode responder quais as anomalias então deveriam ser anunciadas a ANM quais seriam as informações que deveriam ser anunciadas a ANM que colocaria risco a barragem quais são as informações porque até agora o senhor colocou que as pessoas não tiveram o senhor colocou que as informações que foram que chegaram até o senhor o setor responsável eu queria que o senhor colocasse se eu puder colocar quem é a pessoa responsável por acionar a ANM a reportar a ANM as irregularidades quem seriam as pessoas responsáveis e quais seriam os motivos de acionamento de reportar a ANM excelência no sistema da ANM o SICBM tem que se colocar um extrato quinzenal das inspeções então todas as inspeções e monitoramentos são lançados e a ANM tem conhecimento disso quinzenalmente se em alguma intercorrência entre os 15 dias houver uma avaliação de estado de conservação da barragem que na tabela da portaria que rege a segurança de barragens tiver alteração a maior que 10 pontos tem que ser acionado o primeiro nível de alerta junto do coordenador do PAIBM que tem que fazer todas as as comunicações a defesa civil e agência nacional quem é o nome? o coordenador do PAIBM o senhor Marcos Conegundes se fosse feito os repórteres da ANM chamaria atenção acho que chamaria atenção do órgão fiscalizador estou falando do repórter o repórter 3 no SIGBN chamaria atenção do órgão fiscalizador? a pontuação 3 no no extrato da ANM é uma situação onde ocorre uma surgência de água e tem uma medida de controle implementada eficiente e foi isso que ocorreu no evento e não seria necessário seria necessário informar no extrato e demonstrar isso à ANM no extrato mas não no momento no momento se a situação tivesse uma gravidade ou qualquer momento da estrutura tivesse uma gravidade de estado de conservação em nível 10 esse repórter deveria ser feito imediatamente ao coordenador do PAI-BM e o coordenador do PAI-BM imediatamente à Agência Nacional de Unidação e Defesa Civil excelente a senhora Cristina na oitiva dela na CPI da Câmara Municipal da Câmara dos Deputados ela colocou que sobre todas essas perguntas que eu passei ao senhor que a inquirida foi evasiva e não respondeu falando somente que cumpriu com as obrigações em fazer os repórteres aos superiores e que a norma legal não traz essa obrigatoriedade em todos os pontos que eu passei ao senhor e o senhor no plano nacional na política nacional no artigo 4º ele é claro vou fazer a leitura do artigo 4º o órgão fiscalizador deverá implementar o cadastro artigo 17 o empreendedor da barragem obriga-se a informar ao respeito do órgão fiscalizador qualquer alteração qualquer alteração qualquer alteração que possa acarretar redução da capacidade de descarga da barragem ou que possa comprometer a sua segurança qualquer alteração que possa comprometer a segurança todas essas alterações o senhor com a informação que o senhor tem não comprometeria a segurança da barragem essa ocorrência do DHP15 com inclusive com o suporte e relato de dois consultores de muito bom nome no Brasil não comprometeria o estado de conservação da estrutura inclusive um dos relatórios das notas técnicas do senhor Armando Mangolin ele coloca que no dia 13 de junho a barragem encontrava com os mesmos níveis operativos anterior ao evento mas a barragem rompeu então isso é uma prova clara que todas as medidas ou melhor que não foram adotadas as medidas de prevenção e que se a Vale fosse tivesse um pouco mais de precaução um pouco mais de cuidado com as pessoas com as vidas que ali estavam com toda certeza essas ações de prevenção deveriam ser teriam sido acionadas pela Vale e com toda certeza acredito eu como está sendo o que está acontecendo agora em Barão de Cocás essas pessoas não estariam naquela área de trabalho nem naquela área nem na mancha de onde foi atingido todos os rejeitos e nós poderíamos evitar as mortes o que comprova que na realidade houve ao nosso entendimento uma uma ação muito forte ou uma omissão muito forte da Vale para que essas informações não chegassem nas autoridades competentes para que as autoridades pudessem tomar as iniciativas de prevenção eu acredito que presidente Barão de Cocás se não fosse o rompimento da Barragem de Brumadinho certamente Barão de Cocás hoje estaria funcionando normalmente sem problema nenhum acho que a Vale estaria se posicionando que o que está acontecendo lá é normal nós temos total segurança na Barragem de Barão de Cocás essa é a nossa convicção agradeço as contribuições deputada Beatriz Serqueira Bom dia bom dia aos meus colegas de comissão bom dia a todos os familiares que estão participando me permitam ficar de costas num momento bom dia aos que hoje participam da comissão aos advogados que acompanham na verdade o trabalho do nosso relator e do nosso vice-presidente são trabalhos exímios nos questionamentos então eu vou ter alguns questionamentos que serão meramente complementares em relação ao nosso trabalho ao que nós estamos desenvolvendo senhor Joaquim quero entender um pouco a dinâmica da Vale porque nós compreendemos os processos compreendemos as as consequências na vida das pessoas mas eu confesso é que agora como membro da comissão parlamentar de inquérito é que eu tenho me detido mais a entender a estrutura da Vale porque cada reunião nós ouvimos um grupo diferente dentro da estrutura e cada depoimento de alguém da estrutura da Vale remete a outra estrutura esse depoimento do senhor não é diferente o depoimento da semana passada da mesma forma e assim sucessivamente desde que nós iniciamos a escuta de funcionários e executivos da Vale então eu gostaria de fazer uma pergunta perguntas que vão trabalhar exatamente nessa linha para que nós possamos compreender melhor a estrutura da qual o senhor é funcionário há 28 anos qual é o valor da remuneração de um gerente executivo que exerce as atribuições como o senhor exerce excelência se é um assunto privado eu gostaria de não responder além da remuneração quais são os benefícios que um funcionário de 28 anos da Vale recebe salário e remuneração variável assistência saúde qual foi o lucro líquido da empresa que o senhor trabalha no último ano não tem essa informação comigo ok é quantas barragens ativas ou não a Vale possui no estado de Minas Gerais neste momento excelência o número de estruturas eram em torno de 100 estruturas 100 estruturas o senhor tem conhecimento de que os funcionários que estavam ali nas dependências da mineradora em córrego do feijão no momento da ruptura da barragem e que seguiram os procedimentos da mineradora de evacuação para onde deveriam se dirigir que os funcionários que optaram em seguir o procedimento indicado pela Vale morreram e que sobreviveram aqueles funcionários que não seguiram os procedimentos no momento da evacuação o senhor tem conhecimento dessa informação? Excelência eu não fiz uma análise do momento da emergência e acredito que não houve o acionamento do PAIBM mas o senhor não fez uma análise desde o dia 25 de janeiro até agora quase 120 dias depois a sua gerência ou nenhuma estrutura quis compreender como alguns sobreviveram e tantos morreram Excelência na verdade nós trabalhamos fortemente no socorro no resgate às vítimas desde o momento da ruptura e a partir do dia 15 de fevereiro eu fui detido e não estive mais em atividade junto à Vale como vocês trabalharam no que o senhor acabou de me dizer fortemente no socorro e no atendimento às vítimas eu pergunto por que aqui nessa comissão parlamentar de inquérito nós já ouvimos as autoridades dos órgãos públicos que trataram dos seus procedimentos pré e pós rompimento da barragem e eu inclusive fui uma das que questionei qual foi a assistência imediata prestada pela sua empresa no momento da ruptura e nos foi informado que sequer a lista sequer a lista de quem estava nas dependências da região onde aconteceu o rompimento nem as informações sobre as edificações que estariam antes da lama foram fornecidas imediatamente às autoridades o senhor tem conhecimento desta ausência de procedimento por parte da sua empresa não forneceu a lista dos funcionários não forneceu a lista dos terceirizados não forneceu a planta das edificações imediatamente de modo que a defesa civil pudesse organizar um procedimento de socorro imediato às vítimas o senhor tem conhecimento desse procedimento da sua empresa excelência desde o momento do acidente eu trabalhei fortemente em dois núcleos um para garantir a segurança da barragem B6 com todos os esforços geotécnicos para que ela fosse monitorada e garantisse que os socorristas estivessem seguros ao fazer o serviço que eles estavam realizando e trabalhei também em criar um núcleo de fornecimento de informações técnicas que estavam sendo solicitadas pela Polícia Federal Ministério Público e Agência Nacional de Meleração então eu vou fazer novamente a pergunta e o senhor puder por gentileza responder sim ou não porque esta informação não é um julgamento de valores da minha parte como membro da CPI eu anotei exatamente o que nos foi prestado de informações das autoridades que atuaram no dia 25 de janeiro eu fiz essa pergunta e recebi das autoridades competentes esta informação de que a Vale não forneceu a lista de quem estava nas suas dependências no momento do rompimento da barragem a Vale não forneceu informações sobre as edificações que estariam naquela localidade antes da lama e que por isso e essas informações poderiam imediatamente ter contribuído para um planejamento imediato das ações da defesa civil o senhor tem conhecimento deste comportamento da sua empresa sim ou não onde o senhor estava o que o senhor estava fazendo e o senhor já respondeu sou muito atenta a todos os questionamentos anteriores então excelência é o que eu tenho a dizer exatamente que do ponto de vista das informações técnicas que estavam sendo solicitadas pelos órgãos foi fornecida essas demais eu não tenho condições de responder porque não estava no meu núcleo de atendimento eu gostaria de fazer uma outra pergunta ainda do pós-rompimento a gente fica um pouco confuso da competência de cada gerência porque cada gerência devolve para outra gerência a sua responsabilidade então vou te fazer a pergunta se não for da sua gerência da sua responsabilidade eu farei para outra que daqui a pouco estará conosco o senhor tem conhecimento da relação que hoje a sua empresa está estabelecendo com os moradores da comunidade Córrego do Feijão vou citar alguns fatos a última reunião com os moradores de Córrego do Feijão aconteceram de forma tal que em determinado momento um funcionário da sua empresa mandou que os moradores se calassem durante as reuniões que são periódicas de devolutivas da sua empresa no último dia 25 de abril durante um ato de protesto em Córrego do Feijão um funcionário tirou o culete saiu do posto de atendimento da sua empresa em Córrego do Feijão e desferiu um tapa no rosto de uma moradora de Córrego do Feijão moradora essa que estava no protesto moradora essa que tinha perdido o marido no rompimento da barragem se eu tenho conhecimento desses procedimentos relacionados aos eventos pós-crime se eu tenho conhecimento das demandas dos moradores de Córrego do Feijão porque Córrego do Feijão não é o nome só de uma mina Córrego do Feijão é o nome de uma comunidade que ali existem pessoas que continuam habitando aquela região se eu tenho conhecimento dos protestos relacionados à ausência de água potável fornecimento de água potável dos protestos que exigem da sua empresa assistência à saúde que a sua empresa nega dizendo que as consequências que as pessoas hoje estão vivendo a condição de saúde não se relacionam com o rompimento da barragem da sua empresa se eu tenho conhecimento dessa relação pós-crime que a sua empresa tem estabelecido com a comunidade eu pergunto isso porque nos foi trazido hoje pelos familiares as regras de ouro da empresa se as regras estiverem erradas o senhor por favor também me corrija mas as regras de ouro divulgadas pela sua empresa eu anotei seis a vida em primeiro lugar valorizar quem faz a nossa empresa cuidar do nosso planeta agir de forma correta crescer e evoluir juntos fazer acontecer então com base nas regras de ouro da sua empresa que o senhor está lá há 28 anos com o salário que o senhor disse que é do âmbito privado mas as remunerações na minha avaliação é que podem explicar esse processo de blindagem que vocês executivos constroem em torno da empresa mas com base nessas regras de ouro da empresa é que eu faço o questionamento da forma como a sua empresa está tratando os moradores de córrego do feijão e da comunidade do pires que foi o último evento que a comissão parlamentar de inquérito teve em loco porque nós estivemos na cidade então não é invenção nós ouvimos da própria população o senhor tem conhecimento dessa forma de atuação da sua empresa excelência desde o dia 15 de fevereiro eu me encontro afastado de minhas funções sem podendo adentrar a empresa e sem poder ter contatos técnicos com os empregados da empresa e assim eu me mantive e fiz conforme recomendação do ministério público polícia federal polícia civil o senhor está afastado mas a sua remuneração continua sendo mantida pela empresa e todos os benefícios que o senhor me citou excelência meus direitos trabalhistas estão preservados a outra pergunta para o senhor Joaquim sua empresa teve um lucro líquido 6,8 bilhões de dólares no último período mas todo o seu depoimento como dos anteriores funcionários da sua empresa fazem um processo de nos fazer crer que a responsabilidade pelo rompimento da barragem estaria ou com auditoria independente ou com a responsabilidade da estrutura minha pergunta é uma empresa com lucro líquido de 6,8 bilhões na sua estrutura deixa a cargo dos engenheiros no local e dá da auditora a responsabilidade de uma estrutura na magnitude que foi a que rompeu excelência todos os procedimentos de engenharia que estavam preconizados para operar monitorar inspecionar gerir a barragem foram adequadamente cumpridos e existe uma investigação em curso que irá apontar as causas e a partir das causas as responsabilizações Joaquim não foram adequadamente cumpridos se tivessem sido adequadamente cumpridos nós não estaríamos aqui nem eu nem você nem todas essas pessoas aqui que você pode olhar para elas se fossem adequadamente cumpridos essa CPI não teria sido instalada o grande desrespeito com todos nós é que os executivos da Vale vêm aqui e tratam como se não tivesse acontecido o rompimento da mineradora o nosso relator disse isso nós vamos buscando informações o processo de blindagem que vocês estabelecem ele é quase perfeito porque nós vamos encontrar a fissura em relação a esse processo de blindagem não foram tomadas porque se tivessem sido tomadas nós não estaríamos aqui nós não estaríamos com uma comissão parlamentar de inquérito instaurada desde março deste ano pergunto o senhor já respondeu questão semelhante para o relator para o vice-presidente e eu vou fazer a pergunta porque também me interessa a sua resposta o senhor várias vezes avocou o princípio da emergência correto? correto pelo princípio da emergência tem uma lógica de acionamento o senhor poderia novamente descrevê-la? sim a lógica de acionamento da emergência é quando de relativo a estado de conservação da estrutura o responsável técnico por inspeção e monitoramento o geotécnico local ele aciona o coordenador do PAIBM quando de não declaração não ter a declaração de condição de estabilidade da estrutura isso é imediatamente comunicado à agência nacional de mineração e estabelecido também em nível de emergência que a agência também vai participar e decidir qual ok então o senhor nos relatou esses procedimentos do engenheiro local para o coordenador informando a agência nacional de mineração de todas as questões que nos foram trazidas aqui dos drenos e todos os pontos trazidos pelo relator o diretor executivo Peter Popinga isso mesmo e o presidente afastado Fábio eles não recebem nenhum relatório eu não estou perguntando se eles são acionados porque acionados eles não são o senhor já nos disse a dinâmica em caso pelo princípio da emergência mas um diretor executivo não é isso? o diretor executivo e o presidente da empresa eles não recebem nenhum relatório periódico sistemático da rotina da empresa excelência o que diz respeito a geotecnia operativa que ela só aciona o pai BM comunica ao pai BM e de quem é essa decisão de que só fica até esse nível de estrutura que você está me dizendo na minha estrutura o princípio é sempre de urgência então urgência comunica-se ao pai BM ao coordenador do pai BM para tomar as devidas medidas mas quem preside a empresa ela não tem acesso às informações sobre as suas estruturas quem decide que ele não tem acesso a essas informações quem retém essas informações de forma que sequer relatórios cheguem ao presidente porque a estrutura do princípio da emergência caso não tenha atestado de estabilidade caso a empresa caso tenha que ser acionado o plano de emergência quem aciona tudo isso nós já compreendemos as pessoas responsáveis que são o da base da pirâmide na estrutura da mineradora agora quem decide que quem faz a gestão quem preside a empresa não tem essas informações se querem relatórios porque o sargento Rodrigues ele fez um apanhado de um relato nenhuma barragem decide romper não é existiam existiam problemas que inclusive a movimentação da sua empresa demonstrava que vocês tentavam de alguma forma resolvê-los mesmo sem acionar o plano de emergência mesmo sem fazer nenhuma notificação vocês estavam ali cuidando de resolvê-los eu posso listar todos os problemas identificados em inspeções feitas antes do rompimento da barragem para o senhor não utilizar aquela justificativa de que foi a ruptura que desconectou o tubo que estava drenando a agenda nascente foram feitos procedimentos anteriores que detectaram inúmeros problemas que na avaliação da estrutura da sua empresa não foram suficientes para acionar o plano de emergência mas essas informações de problemas e portanto relatórios do que estava sendo feito do que estava em andamento quem decide que o diretor executivo não tem acesso a isso ou ele tem a minha equipe ela é responsável por manter a documentação no site para se caso alguma inspeção da agência nacional de mineração vier a documentação está lá quais são as documentações as inspeções as ações feitas na barragem a análise de estabilidade a revisão periódica esses são os documentos e o pai-BM também é um documento que tem que estar lá disponível então ele está disponível em sistema para toda a empresa para toda a empresa para toda a empresa existe um sistema corporativo chamado GRC que mantém toda a documentação disponível esses relatórios e documentos que estão disponíveis para toda a empresa algum desses relatórios apontaram que após junho de 2018 as instalações de lrenos ocorreram e tiveram problemas esses relatórios ficam disponíveis o relato do evento do DHP 15 ele foi devidamente informado registrado e comunicado à agência nacional de mineração e está no documento que fica disponível para toda a estrutura da empresa isto e esse documento classificou o evento num nível de estado de conservação de três pontos que não é um nível de emergência não, mas eu não estou perguntando isso o senhor está me dizendo o seguinte eu perguntei sobre os relatórios onde eles ficam aí o senhor me disse olha, fica tudo no sistema fica tudo no sistema da empresa aqui inclusive o executivo o presidente seus demais colegas superiormente hierarquicamente superiores ou inferiores tem acesso então tem um sistema de informações internas da sua empresa certo? existe um banco de dados de geotecnia que controla a documentação da barragem que ficam lá disponíveis para todos da empresa esse sistema ele tem níveis de autorização de quem pode alterar esses dados e eles estão disponíveis caso necessitado necessidade se eu sou a presidenta da Vale eu tenho acesso pelo cargo que eu ocupo provavelmente acesso ao sistema não o presidente da Vale não tem acesso ao sistema de informações da empresa se solicitar qualquer informação que está no sistema quem tem acesso chaveamento desbloqueio para fazer a realização do relatório pode fazer então quem tem acesso ao sistema quem preside a empresa não tem quem tem acesso todo geotécnico que tem que cadastrar dados de inspeção tem acesso todo geotec que tem que cadastrar dados de estudos de estabilidade tem acesso então basicamente os acessos são feitos aos geotécnicos então não é um sistema disponível para toda empresa que o senhor me informou há cinco minutos atrás como ele é oficial e da empresa qualquer gestor pode solicitar dados dele pode solicitar dados mas não tem acesso ele não consegue talvez ter uma chave de acesso presidente nós podemos fazer um requerimento solicitando quais são as pessoas na estrutura da empresa que tem acesso a esse sistema que o depoente acabou de citar Peça a nossa consultoria para entrar em contato com a deputada Beatriz Serqueira para a formulação de requerimento Inclusive com conteúdo Exatamente com conteúdo a gente formou lei coletivamente Bom esses estudos que estavam no sistema a minha pergunta eu vou repeti-la porque eu não me recordo da sua resposta essas instalações de drenos e os problemas ocasionados estão em relatórios que estão no sistema O evento DHP15 ele está registrado e está registrado no extrato também de informado na Agência Nacional de Mineração Nos foi trazido também a falta de drenagem nos DICs iniciais foi alteado sem dreno e não respeitou uma borra da livre de 150 metros foi em depoimento aqui a nossa CPI o senhor confirma essa informação e se sim ela está presente nos relatórios da empresa eu não tenho acesso a essa informação ninguém me relatou nada sobre ela canaletas assoreadas existia um acúmulo de água nas canaletas antes do rompimento o senhor tem acesso a essa informação cabe ao geotécnico responsável pela estrutura avaliar o estado de conservação se ele apontou esse esse evento como um evento e classificou ele ele tem a responsabilidade e deve ter refeito o registro o senhor sabia eu não tenho essa informação aqui comigo bem nós temos nos foi citado aqui na comissão parlamentar de inquérito ano após ano essa estrutura de barragem ela apresentava problemas no piesômetros inclusive que a leitura deles passaria por uma terceirizada antes de ser remetido diretamente a vale o radar tinha imagens conflitantes e problemas nos inclinômetros o senhor tem conhecimento desses problemas? Excelência toda barragem de montante com dano potencial alto ela deveria ter automatização de seus instrumentos e essa automatização deveria ocorrer até maio de 2019 essa estrutura estava em processo de implantação da automatização desses instrumentos e num desses processos de automatização houve um defeito de instalação que produziu no dia 23 informações que já relatei aqui que no e-mail falava assim olha tem informações com possíveis defeitos de 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 tagueamento que é uma conexão dos instrumentos ao coletor de dados isso estará nos relatórios que ficam disponíveis no sistema essa informação é provavelmente não porque ela não deve ter sido cadastrada a tempo o senhor tem conhecimento que das três pessoas não encontradas das pessoas perdão das pessoas ainda não encontradas três foram com fragmentos tão pequenos que não foi possível fazer o sepultamento quer que eu repita excelência eu tenho muito pesar sobre tudo que aconteceu e eu não tive esse conhecimento e sinto muito esse rompimento não era um desejo fizemos todos os trabalhos técnicos com dedicação com perseverança existia equipe competente no local para fazer os trabalhos então existe um em curso uma investigação que irá apontar as causas e dessas causas as responsabilidades na sua opinião o que aconteceu Joaquim? existe uma investigação que será está sendo conduzida por empresa com extrema competência e essa empresa irá apontar as causas com todas as avaliações disponíveis e a partir dessas causas apuraremos as responsabilidades eu vou te perguntar de novo na sua opinião o que aconteceu? você tem 28 anos de Vale você tem uma larga experiência no que nós estamos tratando o que aconteceu? excelência como eu já falei em falas anteriores os procedimentos de engenharia foram cumpridos nessa barragem e por isso há uma necessidade de uma implantação de uma investigação com um nível adequado de expertise para apurar as reais causas desse acidente então vamos falar de pesar porque eu vou fazer isso eu estou fazendo isso são duas perguntas que são a pedido das famílias que estão presentes aqui senhora Cristina Malheiros de acordo com informações obtidas pelas famílias seria transferida para a mina de águas claras em Nova Lima para executar tarefas administrativas depois do problema em relação a colocação dos drenos o senhor sabe dessa informação é comum essa dinâmica de transferência de funcionários de uma estrutura para outra o gestor direto da senhora Cristina o Renzo Albiere ele não me reportou nenhuma mudança nesse sentido da equipe e ele também tinha autoridade administrativa se houvesse necessidade de definir a locação da equipe conforme ele julgasse mais conveniente ao trabalho mas isso acontece com certa frequência na sua empresa esse deslocamento de funcionários periodicamente de uma estrutura para outra é uma prática comum excelência na equipe de geotecnia não é uma prática comum não e a última pergunta Joaquim eu faço em honra e homenagem a todas as famílias que ainda não enterraram os seus mortos porque também é um pouco o que nos resta fazer diante da blindagem estabelecida pela sua empresa nesse processo de apuração que nós estamos executando o senhor falou de pesar então eu vou fazer perguntas sobre pesar o senhor conhece a Elizabeth Oliveira não conhece silêncio ela sua família ainda não a enterrou porque o seu corpo ainda não foi localizado o senhor conhece o Olímpio Gomes silêncio não conheço também a sua família não conseguiu enterrá-lo porque ele não foi localizado o senhor conhece a Luciana Rezende a Juliana Rezende silêncio não conheço o senhor pode dizer mais próximo ao microfone silêncio não conheço ela também não foi encontrada ela não foi retirada da lama Dayana Caroline o senhor conhece também não silêncio também ainda não foi tirada da lama o senhor conhece o Carlos Roberto Pereira não não conheço faremos isso Joaquim faremos isso porque o constrangimento não é seu o constrangimento é das famílias que não enterraram seus mortos o senhor conhece o Cristiano Jorge sim conheço o senhor conhece o senhor sabe que a família dele ainda não o enterrou quase 120 dias depois do rompimento da barragem o senhor conhece a Cristiane Antunes não não conheço a família não a enterrou há quase 120 dias do rompimento o senhor conhece o Haroldo Ferreira de Oliveira conheço de vista a excelência o senhor conhece então o senhor sabe que a família dele ainda não o enterrou o senhor conhece a Angelita Assis não conheço a excelência o senhor conhece o Geraldo de Medeiros Geraldo de Medeiros o filho não conheço o senhor conhece o Evandro Luiz não não conheço o senhor conhece a Maria de Lourdes Costa eu não conheço o senhor conhece o João Marcos Ferreira eu não conheço o senhor conhece o senhor conhece o João Paulo Ferreira também não o conheço o senhor conhece o João Tomás de Oliveira o João conhece de vista conhece de vista o que ele fazia na sua empresa o senhor conhece o senhor conhece Alessilda de Oliveira não conheço o senhor conhece o Luciano de Almeida não conheço o senhor conhece o senhor conhece o Luiz Carlos Silva não conheço o senhor conhece me lembro de vista dele mas não o conheço pessoalmente o senhor conhece o Luiz Felipe eu não conheço o senhor conhece o Marcos Elias não conheço o senhor conhece Miraceibel Rosa silêncio não conheço o senhor conhece a Natália Porto não conheço o Nilson também não conheço o senhor conhece o Noel Borges não, não o conheço o senhor conhece o Renato Eustáquio eu também tenho um conhecimento de vista lembro dele em algum momento o senhor conhece o Roberto Juan Robert Juan desculpa não, não o conheço o senhor conhece o Rogério Antônio dos Santos não conheço silêncio conhece? não conheço o Tiago Tadeu também não conheço silêncio o Wagner da Silva o Wagner dentro também de alguma vez visto no local o senhor observou das fotos que eu lhe mostrei a característica de juventude que se a sua empresa tivesse feito tudo eu não teria essas fotos para te apresentar nesse momento Joaquim concluir presidente deputado André Quintão queria perguntar se o Joaquim o senhor conhece talvez esse o senhor conheça Tércio Andrade Costa conheço o senhor Tércio qual que era a ação dele ele tribuição excelência ele fazia a análise dos dados de radares e o senhor Tales Bianchini o senhor conhece? o senhor Tales eu conheço o senhor Tales era vinculado hierarquicamente ao senhor assim como o senhor Tércio? o senhor Tales era um vinculado diretamente a mim ele era um gerente de planejamento o senhor sabe me responder e aqui eu chamaria a atenção dos deputados e da deputada porque o senhor Tales Bianchini pós rompimento solicitou ao senhor Tércio o seu notebook com as informações de medição dos radares? Excelência a Vale para preservar os dados e informações ela adotou uma medida de uma cópia forense de alguns equipamentos isso foi solicitado de algumas pessoas não sei se esse foi o caso do senhor Tércio e se foi essa instrução que foi dada ao senhor Tales mas é uma solicitação corporativa da Vale quando o senhor diz solicitação corporativa é da gerência corporativa ou de porque inclusive o senhor Alexandre Campan estará aqui porque o senhor Tércio confirmou que o seu notebook foi requisitado inclusive com senha acesso e usuário o que eu tenho a dizer dessas requisições que chegaram a ser publicadas foi a orientação da equipe jurídica da Vale com a contratação da empresa Deloitte para fazer uma cópia forense dos dados o senhor sabe o senhor teve conhecimento ou teria tido conhecimento que uma destas informações inclusive comunicado por e-mail no dia 18 de janeiro com cópia para o senhor Renzo Albieri que é subordinado o senhor que o radar detectou na área 17 da barragem uma deformação total progressiva sobretudo após dezembro e que essa deformação estaria aumentando essa informação chegou ao senhor o senhor Renzo Albieri essa informação nessa data chegou só o senhor Renzo após o rompimento eu tive em conversa com a senhora Cristina Malheiros ela falou que recebeu uma informação e uma inspeção no dia 18 então senhores deputados senhora deputada é mais um elemento havia a deformação constatada pelo radar comunicada internamente e a medida que a Vale tomou foi depois tomou o computador do senhor Tércio só que a Polícia Federal já pegou esse computador então nós teremos aí as informações inclusive dos relatórios desse desse radar a outra pergunta senhor Joaquim é só para a gente entender o senhor aqui diversas vezes falou que o acionamento do plano de ação emergencial quem estarta dá arrancada o sinal é a gerência operacional é a senhora Cristina Malheiros ou o senhor Arthur Bastos nesse caso o RT responsável pela estrutura era a senhora Cristina Malheiros em ausência de férias ou folgas ela teria um substituto responsável naquele momento quem que seria o substituto naquele dia naquele dia o senhor Arthur Ribeiro Arthur Ribeiro bem a outra pergunta ainda relacionada para a gente entender aqui A gerência corporativa é responsável pelo contrato com a, gestão do contrato com a Tuvisud. A Tuvisud oferece o laudo de declaração de condição de estabilidade. Diante de anormalidades que mudem o estado de conservação da barragem, a gerência operacional é a que é responsável por acionar o senhor Marcos Conegundes, que é vinculado à gerência corporativa. O que a gente percebe aqui? A gerência corporativa se ancora na ausência de dados de conservação da gerência operacional para dizer quem deveria nos acionar é a gerência operacional. A gerência operacional diz, essas anormalidades, e aqui o deputado Sargento Rodrigues fez uma linha do tempo, põe do radar aí, viu, deputado Sargento Rodrigues também, fala, olha, nós não chegamos naquele nível de acionamento do plano porque havia uma declaração de condição de estabilidade. E a gente quer saber se esses elementos, e a deputada Beatriz fez essa pergunta, se esse histórico, eu custo acreditar que esta seria uma decisão tomada por uma engenheira lá na ponta, custo acreditar. Mas vocês estão blindando na estratégia de defesa a Vale, a direção superior da Vale. Vocês estão trazendo para si, concentrando a responsabilidade. O deputado Sargento Rodrigues fez aí o elo de responsabilização. Nesse caso, era uma decisão exclusiva da engenheira Cristina Malheiros, ao compatibilizar as informações de campo com o relatório da Tuvisud, porque o relatório da Tuvisud, mal feito, forjado, rebaixando o fator de segurança, não é à toa que eles vieram aqui e ficaram calados, ele está servindo de escudo para uma suposta blindagem do nível hierárquico superior. Então, é uma pergunta que eu queria fazer junto com a última, deputado Gustavo, que é a seguinte. Nessas barragens, com o nível de complexidade, mesmo com o nível de risco, o empreendedor, segundo, inclusive, a Agência Nacional, as regulamentações, é obrigado a manter monitoramento com acompanhamento em tempo integral. No caso da B1, o monitoramento era lá, era em Itabira, porque o ex-presidente Fábio Schwarzman, me parece que, na CPI do Senado, diz que, no dia, na hora, o operador desse monitoramento estava almoçando, mas a resolução fala em monitoramento em tempo integral. O senhor falou que a área do senhor é responsável também por monitoramento. Esse monitoramento era na B1, em Corre do Feijão, ou era um monitoramento à distância não integral em Itabira? São essas duas perguntas, e, além disso, a questão do radar, que me parece altamente... Eu não sou advogado, eu sou assistente social, mas me parece que isso é uma tentativa de ocultação de prova. Não, deputado Sargento Rodrigo, vossa excelência, que é... Não estou equivocado, não, o que a Vale me parece que tentou fazer. Eu queria ouvir do senhor sobre essas três questões. Pois bem, excelência. Relativo ao... Ao evento de... Sobre a questão da... De como fazer o registro das informações, a Tuvisud, na sua auditoria, ela tinha que auditar também as inspeções da senhora Cristina Malheiros, e isso fazia parte do seu relatório. Com relação ao aspecto do radar, como eu disse, ele era uma informação complementar ao laudo, ao acompanhamento da estrutura, e toda vez que ele apresentasse um aviso que havia uma anomalia, o responsável pela inspeção e monitoramento tinha que ir à cama. Com relação ao monitoramento tempo integral, ele veio na resolução da última portaria da ANM, dando um prazo de dois anos para a instalação desse monitoramento integral, que estava em curso. Esses dados que foram levantados e passados pelos e-mails já eram dados do monitoramento automatizado. que foram levantados pelo monitoramento e que foram levantados pelos e-mails. Senhor presidente. Deputado Noraldino. Senhor presidente, por concluir aqui, eu queria perguntar ao senhor Joaquim se o senhor Joaquim tem ciência de alguma ação realizada pela empresa com os moradores do Correio do Feijão, alguma ação da empresa nos meses de novembro e dezembro sobre evacuação ou sobre alguma ação que poderia, porventura, foi feita com esses moradores, alertando os moradores sobre as ações que deveriam fazer, as ações que deveriam ser desempenhadas por eles, caso houvesse alguma ruptura ou algum rompimento. Excelência, a única informação que eu tenho que o coordenador do PAI-BM fez um simulado em junho externo e fez um interno em outubro. Agora, eu não tenho como que foram esses simulados e como eles foram conduzidos. Esses simulados, é normal serem feitos em todas as barragens? Esses simulados, eles têm uma lógica de ocorrer à medida que se implantam sistemas de alerta e todos têm que ser treinados dentro da zona de autossalvamento. Se eu informar para o senhor que a Vale distribuiu, no mês de dezembro, no Correio do Feijão, materiais, e alertando, eu vou passar para o senhor, se o senhor puder olhar aqui. Esse material aqui foi distribuído pela Vale no mês de dezembro e foi alertado aos moradores do Correio do Feijão esse material aqui. No mês de dezembro, nós não vimos isso aqui oficialmente pela Vale, no mês de dezembro, instruindo alguns moradores que deveriam colocar toda a documentação dentro dessa pasta e seguir as rotas definidas no plano de evacuação. O senhor tem ciência dessas informações? Essas responsabilidades eram da coordenação do Pai-BM. Mas aí eu vou perguntar ao senhor, como engenheiro de Minas, como funcionário da Vale há 28 anos, não causa estranheza para o senhor a distribuição desse documento, desse material, um mês antes da ruptura? E não foi feito, assim, nós não conseguimos verificar e a Vale não nos informou dessa ação, desse planejamento, não informou para nenhum de nós, deputados, e eu não vi nenhuma CPI, não sei se os nobres colegas tiveram acesso a essas informações. Nós fomos ter acesso a essas informações que nos causou grande estranheza na última reunião que nós tivemos em Brumadinho. O senhor não causa estranheza uma ação da Vale dessa, direta com os moradores, distribuindo material para que eles pudessem pegar os seus documentos e colocassem em... Aqui está escrito, senhor presidente. Pasta de documentos, dicas. Guarde aqui seus documentos mais importantes, pessoais, certidões, registros de imóveis e etc. Mantenha a pasta sempre por perto em um local de fácil acesso. Em caso de emergência, vá para o ponto de encontro mais próximo e leve essa pasta com você. O que na cabeça do senhor não teve essa informação? Mas, o senhor, com conhecimento técnico e com o tempo de empresa, o que levou a Vale a distribuir esse material um mês antes da ruptura? Eu entendo que a coordenação do PAI-BM julgou importante fazer alguns procedimentos para as pessoas que estão na zona de auto-salvamento. Mas, eu não participo e não decido sobre as ações durante a emergência na zona de salvamento. É o coordenador do PAI-BM que decide. Tem alguma coisa que não está batendo, desculpa, mas o coordenador do PAI-BM decide distribuir um material desse e decide não acionar o PAI-BM. Tudo bem, deputado, o senhor falou que já foi tratado, então, eu não tive essa informação aqui. Eu queria só perguntar ao senhor qual que é na visão do senhor qual que motivo isso. a emergência inicia a hora que alguém deflagra o nível 1 dessa emergência. O nível 1 pode ser deflagrado pela não declaração de estabilidade ou para o estado de conservação chegar a 10 pontos na escala definida na portaria da ANM. A última pergunta, a deputada Beatriz fez uma pergunta para o senhor relacionado aos alteamentos. Eu sou 28 anos de barra, engenheiro de Minas, eu queria perguntar ao senhor como é que funcionam os processos de alteamentos. Quando a empresa decide fazer um alteamento, quais são os processos e as etapas para que a empresa faça o alteamento, execute o alteamento e tenha autorização do alteamento nos órgãos ambientais? Então, as barragens de montante elas não são mais permitidas fazer alteamento. Estou colocando quando era permitido. Perfeitamente. Quando era permitido, havia um processo de contratação de empresa projetista especializada, essa empresa criava projeto conceitual, básico, executivo, esses projetos eles eram encaminhados a licenciamento ambiental e após licenciamento ambiental a contratação de empresas especializadas para fazer a sua execução. E junto do projeto se recebe o manual de operação deste projeto. E aí, em cima desse manual de operação, monitoramento e inspeção que se faz a prática de engenharia. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Essas exigências, na opinião do senhor, elas existem para quê? Para garantir as boas práticas da engenharia. E eu podia falar também a segurança da barragem? Garantir que essa estrutura fosse segura por todo o seu tempo de existência. Se esses critérios não forem adotados e altiamentos executados sem os critérios exigidos, eu posso supor que, não sendo atendidos esses critérios, a gente pode trazer uma insegurança da barragem? Excelência, por isso, uma investigação em curso que abordará todos esses temas e apontará... Eu sei, eu estou perguntando ao senhor só uma coisa. O senhor disse para mim que existe, que esses critérios foram definidos, regulamentados para trazer a segurança da barragem. Eu estou perguntando ao senhor o seguinte, se for construído, estou falando aqui, nós estamos com um barão de cocais agora, sem esses critérios eu posso suspeitar da segurança da barragem? Os critérios têm que ser nas melhores práticas de engenharia. Então, eu posso concluir que, se eu não tiver atendido os critérios, eu não tenho segurança da barragem. Se o senhor como engenheiro de Minas, o senhor teria segurança em um, por exemplo, vamos colocar aqui barão de cocais, em alteamentos que foram feitos sem a exigência de critérios, o senhor teria segurança em uma barragem que foi alteada sem os documentos necessários, sem as boas práticas, e o que é exigido na norma ambiental? O senhor como engenheiro de Minas, estou perguntando... Perfeito, excelência. Eu tenho a dizer que todo projeto é executado conforme as melhores normas e com contratação de empresas especializadas e qualificadas em geotecnia para fazer os devidos alteamentos ou obras de barragem. E se não foi respeitado, estou perguntando ao senhor, se não for respeitado as normas técnicas, o senhor tem segurança em uma barragem que não foi respeitada as normas técnicas? As normas técnicas nos projetos da Vale, elas são respeitadas. Desculpe, só para eu finalizar, estou perguntando em uma barragem, não estou falando da Vale, qualquer barragem que não foi respeitada as normas técnicas, que não tenha as documentações exigidas, o senhor teria segurança em uma barragem dessa? As normas técnicas, elas sofreram também atualizações e dentro de cada uma das vigências, cada projeto segue a vigência da norma no momento. Tudo bem, vou ser só mais claro, porque aí eu não vou insistir. senhor Joaquim, se dentro das normas técnicas exigidas em cada momento, não foram respeitadas as devidas normas técnicas, sorteia, segurança, uma barragem, estou falando da Vale, não, qualquer barragem, que não foi respeitada as normas técnicas. Todos os processos de todos os altiamentos, eles revisam os altiamentos anteriores das construções anteriores e fazem as investigações devidas. Então, a cada momento que se faz um novo projeto, faz um novo altiamento, há uma revisão de toda a estrutura. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum questionamento? Essa presidência vai suspender a reunião, agradecendo a presença do depoente do senhor Joaquim Pedro Toledo, gerente executivo de planejamento e programação do corredor sudeste, do advogado doutor Sérgio, da doutora Cristiane, advogada também. Vamos suspender até que o próximo depoente possa entrar. A presidência comunica ao depoente, ouvido na qualidade de investigado, que todos os direitos e garantias serão observados, entre eles o direito ao silêncio e ao acompanhamento de advogado. O presidente indaga ao investigado se já teve contato com o senhor advogado ou se é necessário consulta reservada com o mesmo. Excelência, boa tarde, eu já tive consulta com o meu advogado. Indaga em seguida se o investigado fará uso do direito ao silêncio ou se responderá às perguntas formuladas pela comissão. Excelência, da mesma forma que fiz quando prestei depoimento ao Ministério Público de Minas Gerais, à Polícia Civil, por duas vezes a Polícia Federal, também na Câmara dos Deputados, na CPI da Câmara e na CPI do Senado, eu estou aqui à disposição para prestar os agradecimentos que tiveram meu alcance e contribuir com o trabalho dessa CPI. Já agradecendo antecipadamente pela contribuição ao nosso trabalho, relembro ainda aos colegas parlamentares que conforme acordo de procedimentos aprovado por esta comissão, em sua arguição, convocado deverá ser tratado com devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche. Como é a praxe da nossa comissão, eu já passo diretamente a palavra ao deputado André, que então relatou da matéria aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, para o início dos seus questionamentos. Com a palavra do deputado André Quintão. Boa tarde, senhor Alexandre, advogado, público presente. Senhor Alexandre, qual é ou era o cargo ou função do depoente na empresa Vale e qual a sua formação? Excelência, a minha formação é engenharia de Minas, formado pelo BFMG, 23 anos de formação e com uma especialização em gestão de negócios. Quais são as atribuições do cargo ou função ocupados pelo senhor? Excelência, eu ocupo o cargo de gerente executivo de geotecnia corporativa desde janeiro de 2017. Esta área é uma área ligada à diretoria de planejamento e desenvolvimento de ferrosos e carvão. Essa área fica lotada no centro administrativo da Vale, na mina de Algas Claras em Nova Lima. Essa área é composta de 37 profissionais cujas atribuições são dar apoio e suporte às áreas operacionais de ferrozo e carvão, tanto no corredor sudeste, quanto no corredor norte no Pará, quanto no corredor centro-oeste em Corumbá e também em Moçambique. Apoio e suporte quando solicitado por essas áreas. Uma outra atribuição é fazer a gestão da informação que nós recebemos das áreas operacionais e dar visibilidade a essas informações para dentro da empresa. Uma outra atividade exercida por essa área é gerar critérios, especificações técnicas, escopo para a área de suprimentos, executar a contratração dos serviços relacionados à auditoria externa, revisão periódica de segurança de barragens, com o objetivo de atender a portaria 70389-2017 do DNPM. Fazer a fiscalização desses contratos, fiscalização administrativa, ponto de vista de marcação de reuniões, agendamento, medição de serviços. Outro escopo dessa área é fazer acompanhamento dos projetos relacionados a descomissionamento de mina e fechamento de mina. E, por último, acompanhamento de projetos relacionados a futuras expansões da Vale que estejam relacionadas à geotecnia. Há quanto tempo o senhor está na Vale, senhor Alexandre? Eu estou na Vale há 23 anos. em relação à manutenção e segurança de barragem, nesse escopo de atribuições, qual lugar que essa estrutura do senhor se encontraria? Excelência, a área de geotecnia corporativa não tem nenhuma atribuição relacionada à manutenção e gestão de segurança da estrutura. Eu queria aproveitar a oportunidade e citar a folha 548 do inquérito da Polícia Federal, onde que mostra a estrutura organizacional responsável pela segurança da barragem. Existe lá o nome dos profissionais que são responsáveis pela segurança da estrutura. O senhor César Grancham, que é o especialista técnico e que assina as declarações da condição de estabilidade. O senhor Rodrigo Melo, que é o gerente executivo responsável pela operação do Complexo Feijão, que tem ERT de gestão. O senhor Lúcio Mendanha, que infelizmente veio a falecer com rompimento, era o responsável pela operação e manutenção da barragem. E a senhora Cristina Maleiros, ERT de inspeção, monitoramento e controle. Essas pessoas não estão ligadas à geotecnia corporativa. Os especialistas internacionais e os engenheiros da Pótamos se manifestaram nos painéis favoravelmente à adoção de um fator de segurança maior ou igual a 1.3 para a barragem B1. Por que a Vale considerou aceitável o fator de segurança apresentada pela empresa TuvSudio de 1.09 em condição não drenada para pico gatilho na barragem B1? eu sei que a área que o senhor é responsável ela é responsável pela gestão e monitoramento de informações e dentre essas informações o senhor deve saber que houve nesses painéis correram nesses painéis discussões inclusive acaloradas a própria doutora Regina Moretti esteve aqui na CPI sobre essa atitude da TuvSud o senhor já trabalhou ou tem conhecimento a partir da gestão de informações que o senhor realiza de alguma estrutura com fator de segurança mínimo tão baixo? Excelência eu nunca trabalhei com gestão de segurança de barragem o que era colocado no painel de especialistas era que o fator de segurança na condição não drenada a ser alcançado seria 1.3 isso era uma recomendação do painel para se chegar a essa condição nas barragens e a determinação do fator de segurança mínimo para uma barragem conforme dita a norma ABNT 3028 é definida pelo projetista e auditor da barragem o senhor fazia e estabelecia a leitura a medição de contratos em curso e também de contratos a serem feitos nas áreas aqui que o senhor já mencionou o senhor Macoto Namba declarou a polícia federal num dos seus depoimentos é que ele foi pressionado a assinar o laudo de estabilidade e atribui essa responsabilidade pela pressão à gerência corporativa o que o senhor tem a dizer sobre isso excelência eu nunca fiz pressão ao senhor Macoto nunca fiz pressão a nenhum funcionário da Tuvisud nunca me reuni individualmente com nenhum funcionário da Tuvisud eu queria explicar a portaria 7389 do MPM sem o anexo 3 estabelece o modelo da declaração de condição de estabilidade a ser emitido onde que cabe ao auditor da barragem e ao técnico responsável pela barragem atestar ou não atestar a segurança da barragem a Tuvisud emitiu três declarações de condição de estabilidade para a barragem B1 em Brumadinho uma declaração emitida em junho de 2018 quando do trabalho da revisão periódica de segurança de barragens assinada pelo senhor André Iassuda emitiu duas declarações de condição de estabilidade atestando a segurança da estrutura em setembro de 2018 assinada pelo senhor Makoto Namba em depoimento prestado ao Ministério Público e Polícia Civil no dia 30 de janeiro o senhor André Iassuda não cita nenhum tipo de pressão e fala que desconhece qualquer tipo de pressão feita por qualquer empregado da Vale em depoimento prestado à Polícia Federal no dia 1º de fevereiro de 2018 o senhor André Iassuda diz que assinou a declaração de condição de estabilidade atestando a segurança da estrutura com base em critérios técnicos e isso refletia a opinião do painel de consultores da Tuvisud em 25 de fevereiro em novo depoimento à Polícia Civil ao Ministério Público de Minas Gerais o senhor André Iassuda desconhece afirma que desconhece qualquer tipo de pressão e que a declaração de condição de estabilidade atestando a segurança da estrutura foi assinada com base em critérios técnicos queria citar também o senhor Makoto Namba no depoimento em 30 de janeiro do Ministério Público e Polícia Civil não cita nenhum tipo de pressão em 1º de fevereiro de 2019 depoimento prestado à Polícia Federal o senhor Makoto fala que se sentiu pressionado após eu fazer um questionamento a ele irei explicar um pouco mais a frente qual o questionamento que fiz ao senhor Makoto em 25 de fevereiro em depoimento prestado ao Ministério Público novamente à Polícia Civil o senhor Makoto diz que assinou a declaração da condição de estabilidade com base exclusivamente em critérios técnicos e entendeu o meu questionamento como sendo uma pressão em 25 de fevereiro em depoimento da Polícia Federal o senhor Makoto afirma que assinou a declaração de condição de estabilidade atestando a segurança da estrutura com base exclusivamente em critérios técnicos e que se caso necessário assinaria novamente pois o fator de segurança na condição não drenada estava em 1.13 e a barragem estava em condição de melhoria o questionamento que eu fiz ao senhor Makoto em reunião realizada em maio de 2018 30 dias antes do prazo legal estipulado para entrega da condição de estabilidade da estrutura atestando ou não atestando a segurança era se a Tuvisud já tinha um posicionamento sobre a declaração de condição de estabilidade ele respondeu dizendo que ainda não que a Tuvisud não tinha ainda um posicionamento porque precisava de mais informações e na sequência o senhor Makoto passou e-mail solicitando informações as informações foram enviadas pela área operacional responsável pela segurança da estrutura repassadas ao senhor Makoto que recebeu essas informações e a Tuvisud concluiu o trabalho atestando a segurança da estrutura em junho de 2018 pessoas que já prestaram depoimento e participaram dessa reunião já confirmaram que não houve nenhum tipo de pressão e que minha pergunta foi no sentido somente de cumprir um requisito legal porque o prazo para a emissão da condição de estabilidade da barragem atestando ou não a condição da estrutura se encerraria em junho de 2018 depois só lembrando que no primeiro depoimento o senhor Makoto Namba mencionou que recebeu a pressão depois desse da declaração de estabilidade em setembro de 2018 foi estabelecido algum contato ou mesmo discutida a possibilidade da empresa Tuvisud se responsabilizar pelo projeto futuro de descomissionamento e refino Excelência uma das recomendações que nós recebemos do painel do especialista é que a Vale deveria adotar uma prática muito utilizada no exterior principalmente em países como Chile e Austrália que é a engenharia de registro engenharia de registro é quando você tem profissionais de uma mesma empresa executando uma série de serviços na barragem com o intuito de aumentar o conhecimento sobre a barragem para acompanhar e atestar ou não a segurança da estrutura nesse contexto da engenharia de risco a Tuvisud foi contratada para fazer uma revisão no projeto conceitual de descomissionamento da barragem o senhor não me respondeu o senhor se lembra de ter trabalhado ou ter gerido informações de fator de segurança de barragens com indicador no fator tão baixo como de 1.09 excelência não me recordo de nenhuma barragem com fator de segurança na condição não drenada menor que 1,3 então a primeira foi a barragem eu nunca trabalhei com gestão de segurança da barragem mas as informações que se tinha é que a barragem B1 foi a primeira barragem com fator de segurança abaixo de 1,3 fator esse definido pelo auditor e aceito pelo responsável técnico da estrutura o deputado André aqui então só para complementar aqui só posso te levar a excelência ele disse assinado pelo auditor e assinado pelo responsável técnico ficar atento e perguntar sempre ao depoente os nomes a gente quer ouvir aqui os nomes as pessoas estão assinando agora essa última resposta que o senhor deu o nome de quem assinou o atestado pela Tuvisud e o nome de quem assinou pela Vale excelência eu gostaria de aproveitar a sua pergunta para tentar explicar um pouco o organograma da Vale e dar o nome da pessoa que assinou a declaração o organograma da empresa começa no primeiro nível de gestão com o diretor presidente da empresa abaixo do diretor presidente você tem os diretores executivos abaixo dos diretores executivos você tem os diretores de departamento então eu vou me ater à diretoria executiva de ferrozes e carvão abaixo da diretoria executiva de ferrozes e carvão você tem as diretorias operacionais diretoria operacional do corredor sudeste diretoria operacional do corredor norte diretoria operacional do S11D em Carajás diretoria operacional das operações do Mato Grosso e diretoria operacionais de Moçambique cada diretoria operacional dessa tem a sua geotecnia operacional que se reporta à diretoria operacional e você tem a diretoria de planejamento e desenvolvimento a qual a geotecnia corporativa está ligada a ela no tronco da diretoria operacional você tem abaixo do diretor os gerentes executivos você tem na diretoria operacional o gerente executivo das operações o gerente executivo das geotecnias operacionais e abaixo do diretor de planejamento você tem uma gerência executiva de geotecnia corporativa que era o carro que ocupava abaixo da da gerência executiva você tem a gerência de área então na gerência de área da geotecnia operacional do corredor sul sudeste era o senhor Renzo Albiere e o profissional que assina as declarações de construção de estabilidade como responsável até que é o senhor César Granchan que se reporta ao senhor Renzo Albiere concluindo meu raciocínio excelência por favor abaixo da gerência executiva corporativa existe a gerência de gestão de estrutura geotecnia ocupada pela senhora Marilene Lopes que esteve aqui nessa CPI o senhor falou pela Vale são duas pessoas que assinaram excelência me desculpe excelência pela Tuvisurge assinou a declaração de junho foi assinada pelo senhor Andréa Suda e a de setembro foi assinada pelo senhor Makoto Namba bem o senhor Renzo Albiere em depoimento a polícia civil teria dito que eventuais irregularidades na declaração de condições de estabilidade da barragem B1 seria de responsabilidade da geotecnia corporativa e menciona o nome da senhora Marilene e do senhor Alexandre Campanha isso está no depoimento a polícia civil o senhor teria a dizer da declaração do senhor Renzo ao BL excelência a Vale é uma empresa muito grande uma empresa hierárquica os papéis e responsabilidades da empresa são muito bem definidos muito claros existe um modelo de governança em geotecnia que define claramente papéis e responsabilidades dentro da área de geotecnia o papel da área operacional é passar as informações para a área corporativa a área corporativa encaminha para os auditores os auditores fazem uma análise do material técnico e das informações fazem vistoria de campo na barragem sempre acompanhada pelo responsável técnico inclusive porque profissionais da área de geotecnia corporativa não tem acesso às minas e não podem fazer visitas às barragens sozinhos precisam estar sempre acompanhados pelo responsável técnico após isso a área o auditor formula o seu relatório técnico com as conclusões da revisão e com as respectivas recomendações a área operacional recebe esse relatório ela precisa validar as recomendações colocando responsáveis prazo das ações que serão executadas em cumprimento das recomendações além disso a área de geotecnia operacional precisa fazer o cadastro das inspeções quinzenais que são realizadas na barragem no sistema de gestão chamado SIG-BM do DNPM então na auditoria ela pega a recomendação da empresa auditora valida essa recomendação coloca qual a ação a ser feita coloca o prazo coloca o responsável e assina a declaração da condição de estabilidade no caso da barragem B1 foi assinada pelo profissional César Granchão o senhor teria declarado inquérito à polícia civil em fevereiro de 20 de fevereiro de 2019 que havia um subcomitê de risco de barragens esse subcomitê em setembro de 2018 teria elaborado um relatório contendo a compilação das estruturas analisadas na metodologia de risco geotécnico o senhor declarou ainda que esse subcomitê estaria subordinado a um comitê de risco coordenado pelo senhor Eduardo Montarroios o senhor confirma esse depoimento poderia nos explicar sim excelência existe um subcomitê de risco operacional que discute os principais riscos operacionais da empresa esse comitê é liderado pelo senhor Eduardo Montarroios e as apresentações das operações são feitas nesse subcomitê acima do subcomitê existe o comitê executivo de risco que analisa todos os riscos do negócio da empresa e a liderança desse comitê é feita pelo senhor Eduardo Montarroios que é subordinado ao diretor executivo de finanças da empresa de nome Luciano Cian então esse subcomitê de risco não está vinculado nem a diretoria de planejamento nem a diretoria de operações não excelência esse subcomitê ele é ligado ao comitê executivo que se aporta diretoria executiva de finanças da empresa o senhor integrava esse comitê esse subcomitê eu era membro desse subcomitê representando a área de ferrosos como o senhor era o gestor das informações esse subcomitê tinha as informações e aí já um histórico que a CPI tem feito nós tivemos vários episódios com relação à estabilidade ou não da barragem B1 nós tivemos os painéis segundo depoimento aqui na CPI a senhora Regina Moretti mesmo discordou do fator de rebaixamento da recomendação de 1.3 para 1.05 permitindo que com 1.09 a Tuvisud assinasse a declaração de condição de estabilidade o senhor mesmo mencionou que nunca trabalhou nunca teve informação de uma barragem com tal risco depois nós tivemos as recomendações que acompanharam essa declaração de condição de estabilidade uma delas da instalação de drenos horizontais profundos em número de 30 no 15º houve o fraturamento hidráulico extravasamento e por conseguinte a paralisação da instalação dos drenos seguintes e a Vale começou a fazer estudos para adoção de poços profundos verticais nós tivemos leitura de radar nós tivemos incongruências inconsistências de piesômetros ou seja nós tivemos tivemos os radares também uma série de episódios que revelavam a instabilidade ou a suposta e depois comprovada infelizmente instabilidade da barragem eu queria saber do senhor essas informações elas chegavam até qual estrutura hierárquica nessa complexa governança de uma empresa como a Vale quem participava desse subcomitê de risco de barragens vinculado a um comitê de risco vinculado a diretoria financeira numa empresa privatizada e do tamanho da Vale eu imagino que é um comitê importante não é simplesmente uma área secundária eu queria saber um pouco mais de quem participava desse subcomitê e se essas informações chegavam nos diretores de planejamento principalmente no diretor operacional e no diretor executivo excelência com relação a apresentação no mês de setembro de 2018 foi feita uma apresentação pelo senhor Felipe Rocha da equipe da geotecnia cooperativa com os resultados consolidados das análises de risco uma das atribuições dessa área é dar visibilidade aos resultados então foi apresentado análise de risco das barragens que já tinham sido passadas pela metodologia de análise de risco então a análise de risco é uma metodologia que foi desenvolvida por uma junta de especialistas da Vale e que começou a ser aplicada nas barragens de dano potencial associado ao alto trata-se de um trabalho preventivo essa análise de risco ela simula cenários hipotéticos em caso de rompimento de barragem este material após concluído ele é entregue para a área operacional que é a área controladora do risco então o que foi apresentado no subcomitê executivo foi uma conclusão um sumário do resultado dessas 57 barragens tomando como base a metodologia de análise de risco as informações relacionadas a monitoramento de radar DHP são responsabilidades da geotecnia operacional que faz a gestão de segurança no dia a dia profissionais da área de geotecnia operacional estão dia a dia na operação acompanhando o desempenho da estrutura esse reporte tem que ser feito pelo profissional responsável pela inspeção monitoramento e controle como essa atribuição não está na área de geotecnia corporativa eu não sei explicar para o senhor o fluxo o fluxo é a engenheira tem que reportar o seu superior no caso gerente de geotecnia operacional que deveria se reportar ao gerente executivo de geotecnia operacional que deveria se reportar ao diretor de operações eu não sei como esse fluxo foi utilizado quais as informações foram repassadas agora o senhor saberia me dizer se algum representante do diretor executivo Peter Popinga ou ele próprio participavam desse subcomitê de risco o senhor Peter Popinga não participava do subcomitê de risco no nosso painel de especialista internacional o painel de especialista internacional ele acontecia durante uma semana de segunda a sexta-feira era uma agenda bastante extensa mas na sexta-feira era feita uma apresentação pelos consultores para os diretores operacionais para o diretor de planejamento e para o gerente de geotecnia essa apresentação além disso era repassado o e-mail pela senhora Marilene no intuito de dar visibilidade aos resultados do painel para os diretores operacionais diretor de planejamento e os demais gerentes operacionais eu não sei daí como que os diretores reportavam e como que eles faziam esse reporte para o senhor Peter Popinga o senhor nesse mesmo depoimento afirma que este fluxo de informações para estruturas superiores estavam em construção e o que o senhor quis dizer com isso? A metodologia de análise de risco no painel de especialista internacional um dos nossos consultores era o senhor David Bowles que é um profissional bastante conhecido nessa parte de riscos então ele estava nos ajudando a construir uma metodologia de reporte dependendo do resultado danado de risco até que nível deveria subir a informação então como essa metodologia ainda estava em construção foi o que eu disse em meu depoimento nós no intuito de dar visibilidade resolvemos apresentar no final do painel para os diretores operacionais e diretores de departamento o que foi discutido ao longo da semana o senhor conhece o Marcos Conigundes sim eu conheço o Marcos Conigundes ele é gerente de área a elaboração do plano de ação emergencial está subordinado à gerência corporativa excelência da mesma forma para os contratos de auditoria externa para os contratos de revisão periódica de segurança de barragem a geotecnia corporativa faz a especificação técnica a definição dos critérios e o escopo para a área de suprimentos contratar as empresas que vão fazer o PABM o PABM foi feito para 57 barragens no caso da barragem B1 de Feijão quem fez o PABM foi a empresa Valme Engenharia nesse documento define com muita clareza quem são os responsáveis pelo empreendedor quem responde pelo empreendedor quem responde quem é o coordenador do PABM que no caso o coordenador do PABM do PABM da barragem B1 em Brumadinho era o senhor Conegundes os representantes da área de geotecnia enfim todos os responsáveis pelas respectivas áreas que tem atribuições dentro do PABM o senhor Conegundes está vinculado então a sua área não excelência o senhor Conegundes está vinculado a gerência executiva operacional gerência executiva de operação subordinado o senhor Rodrigo Mello sim essa informação que todas as pessoas que vieram aqui disseram que o acionamento do PABM seria comunicado a gerência corporativa excelência gostaria de aproveitar a oportunidade e esclarecer o fluxo que inclusive consta no PABM com relação a como acionar o PABM para o PABM ser acionado é necessário que o engenheiro responsável pela segurança da barragem detecte uma situação de emergência detectando uma situação de emergência ele precisa seguir na matriz de classificação do PABM com relação a conservação da estrutura ele precisa fazer uma classificação uma pontuação se essa pontuação atingir a nota número 10 ele precisa avisar o coordenador do PABM que no caso é na B1 feijão a engenheira responsável é a senhora Cristina ela deveria detectar uma situação de emergência detectando a situação de emergência faz a pontuação seguindo os critérios do DNPM se a pontuação atingir nota 10 ela precisa avisar o coordenador do PABM no caso o senhor Marco Neguntos que toma a decisão de acionar o PABM no nível 1 em sequência as ações mitigadoras para minimizar a situação de emergência precisam ser implementadas pela geotecnia operacional caso essas ações que estão sendo implantadas não consigam reverter a situação de emergência ou seja a situação da barragem está se deteriorando é necessário que avise novamente ao coordenador do PABM para o coordenador do PABM disparar a autorizar o acionamento das sirenes e fazer junto com a Defesa Civil fazer a evacuação do plano posteriormente a isso isso é o nível 2 o nível 3 significa que o risco de ruptura da barragem ele é iminente então o engenheiro responsável pela segurança da barragem comunica também ao coordenador do PABM que há um risco iminente de ruptura da estrutura então o PABM define com clareza os níveis 1 2 e 3 e quais são as atribuições de cada área dentro desse PABM isso não é responsabilidade da geotecnia corporativa só no meu deputado André essa presença prorroga a reunião pelo prazo necessário a conclusão dos trabalhos limitado a duas horas regimentais em todos os depoimentos aqui a gerência operacional inclusive assumiu que ela deveria fazer o acionamento mas esse acionamento seria junto à gerência corporativa o senhor está dizendo que a gerência corporativa cuida de providenciar vamos dizer assim o contrato da empresa que vai elaborar o PABM e depois excelência os papéis e responsabilidades da empresa são muito claros e muito bem definidos a nossa área dá apoio e suporte a 140 barragens no Brasil como que uma área que fica no município de Nova Lima a 50 quilômetros da barragem vai saber o que está acontecendo com ela e vai ter poder de acionar o PABM o PABM tem que ser acionado pelo profissional que está em campo que faz avaliação da estrutura que inspeciona a estrutura e vê uma situação de emergência detectada a situação de emergência ele precisa avisar o coordenador do PABM que é um profissional da área operacional parece que os representantes da Vale que aqui vieram não conhecem muito bem essa estrutura ou então estão adotando uma estratégia de defesa de transferir responsabilidades mas o depoimento do senhor fica claro e transfere de maneira muito nítida para a gerência de geotecnia operacional a responsabilidade da declaração ao contrato que é de senhor Renzo Albiere aspas quis dizer que a responsabilidade era da da geotecnia corporativa ele disse aqui área subordinada ao depoente é mas então não sou eu que estou dizendo a avaliação aí foi do senhor Renzo Albiere vou repetir eventuais irregularidades na declaração de condições de estabilidade da barragem B1 seria de responsabilidade de geotecnia corporativa e ainda nas pessoas de Marilene e Alexandre Campanha mas eu fico por aqui presidente até para ouvir o deputado sargento Rodrigues que também tem várias perguntas aí para o depoente agradecendo deputado André então deputado sargento Rodrigues obrigado presidente eu primeiro gostaria de perguntar a gente está percebendo que o senhor Alexandre Campanha ele vê que pronto com respostas rápidas né seguras é o senhor já teve oportunidade de ver quem está do lado de fora do plenarinho o senhor Alexandre sim excelência já tive oportunidade de ver as pessoas que estão do lado de fora são os familiares das pessoas que a Vale matou naquela tragédia criminosa a Vale essa é uma observação deste deputado do vice-presidente da CPI que a Vale assassinou no dia 25 de janeiro eu pergunto o senhor o senhor sabe quantas pessoas foram mortas pela Vale e quantas ainda estão desaparecidas o senhor lembra desse número o senhor sabe o número excelência eu tenho acompanhado pelas notícias de imprensa o último número que eu tive conhecimento foi 241 mortos e 29 pessoas desaparecidas eu queria só deixar registrado que como eu tenho 23 anos de empresa eu trabalhei em algumas unidades da Vale e algumas das pessoas que se faleceram eram pessoas com quem eu tinha conhecimento que tive até uma relação de trabalho muito próxima então realmente esse fato entristeceu a mim mas principalmente o meu pesar as famílias que perderam as pessoas que morreram o pesar temos nós de estar deparando com tantos profissionais engenheiros da Vale que vem até a CPI vai até a Polícia Civil a Polícia Federal o Ministério Público Estadual Federal e vem até a CPI vai no Senado vai na Câmara e vem aqui e continuam dando respostas evasivas quando não são evasivas genéricas as respostas são para outra área o próprio deputado André Quintão que o relatou colocou muito bem aqui o depoimento do senhor Renzo Albiere e ele fala que é da gerência corporativa e o senhor chega aqui e fala não, não é da gerência corporativa é da senhora Cristina Malheiros e do senhor ou seja é da Cristina Malheiros da área da geotecnia operacional mas a gente está acostumado com esse jogo de vocês aqui a gente está nós estamos entendendo o que vocês estão tentando fazer tentando apontar para um lado e para o outro para que a CPI não chegue a um determinado ou uma determinada ou as pessoas mas nós já temos elementos suficientes para apontar aqui responsabilidade de várias pessoas desse processo o que a gente o que eu gostaria aqui presidente deputado André que então relatou demais colegas deputados é o o depoente que antecedeu o senhor Joaquim Pedro Toledo chegou até a mencionar parece que é muito mais fácil mencionar o nome de uma pessoa que morreu ou seja eu jogo a culpa na pessoa que morreu inclusive os familiares do senhor Alano Reis Teixeira se encontram aqui por lá de fora porque eu falo a responsabilidade é desse cidadão aqui porque esse cidadão era gerente de operação da mina mas ele morreu ele tem como imputar crime a quem está morto porque não vai preso não vai ter reparação de dano esse profissional o senhor Alano Reis Teixeira que era gerente de operação da mina estava dentro do refeitório no dia dos fatos tinha retornado de férias no dia 23 e segundo os familiares deles que estão aqui presentes não tinha acesso às informações quanto à instabilidade pelo contrário todas as informações que eu recebia era que a barragem também estava estável até porque não foi ele que assinou o laudo quem assinou o laudo foi o César Ganchemp o senhor mesmo já acabou de dizer aqui que foi ele e o senhor Nakoto Mamba é isso mesmo? Nakoto Mamba Nakoto Mamba Nakoto Mamba Nakoto Mamba Nakoto Mamba que foram as duas pessoas que assinaram o laudo em setembro eu queria deixar claro que mais uma vítima né mais uma vítima da tragédia criminosa o senhor Alano Reis Teixeira mas não é só ele ele deixou esposa e dois filhos familiares desesperados e que se encontra aqui presente então eu queria deixar isso aqui consignado em ata o repúdio da família a indignação da família que também é uma indignação dos membros dessa comissão parlamentar de inquérito repudiamos né as ações criminosas da Vale que a todo momento tenta encobertar ou se esquivar das perguntas que aqui são proferidas mas eu vou às perguntas senhor presidente já que o senhor Alexandre Campanha precisa nos informar algumas questões aqui quais informações técnicas chegavam ao declarante e se essas informações deveriam ser reportadas a qual instância senhor Alexandre Campanha que tipo de informação técnica chegava o senhor e a quem o senhor a reportava excelência não chegava até a mim nenhuma informação relacionada a monitoramento controle e inspeção da barragem as informações que chegavam até a mim são as informações que vinham da operação e que estava cadastrada no banco de dados geotécnicos da empresa que era disponível acesso de várias pessoas com qual frequência o senhor se reunia ou tinha contato com o senhor Lúcio Cavalli e com Peter Popinga diretor executivo de Ferrozes excelência o senhor Lúcio Cavalli era meu gestor imediato ele tinha com a equipe dele uma reunião mensal então todo mês formalmente nós tínhamos uma reunião com o senhor Lúcio e eu não tinha contato direto com o senhor Peter o senhor Lúcio reportava o senhor Peter Popinga o senhor na condição de gente executivo de governança em geotecnia e fechamento de mina da Vale saberia nos explicar porque a barragem B1 constava na chamada zona de atenção excelência dentro da metodologia de análise de risco o painel de especialistas nos fez uma recomendação para utilizar uma matriz que era uma matriz muito utilizada também em outras empresas internacionais de mineração o trabalho da análise de risco era um trabalho preventivo ele simulava situações hipotéricas e uma das informações que ele simulava era a probabilidade de ruptura e foi definida uma faixa onde que probabilidade de ruptura acima de 10 a menos 3 era considerada uma zona intolerável probabilidade de ruptura entre as zonas 10 a menos 3 e 10 a menos 4 era considerada zona de atenção onde que era necessária ações de mitigação e controle e probabilidades acima desculpe abaixo de 10 a menos 4 era zona de manutenção e controle a barragem B1 de Brumadinho se encontrava dentro da zona da zona de atenção com probabilidade de ruptura em torno de 10 a menos 4 num cenário hipotético quais eram as áreas exatamente que estavam subordinadas ao senhor excelência subordinada a mim estava a área de gestão de estruturas geotécnicas que era liderada pela senhora Marilene Lopes e a área de fechamento de mina que é uma área que cuida dos projetos de descomericionamento da estrutura e cuida das áreas paralisadas da Vale a título de exemplo mina de águas claras em Nova Lima mina de córrego do meio em Sabará são áreas já desativadas exauridas mas você precisa manter e controlar barragem a pilha de estéreo então essa equipe fazia esse monitoramento dessas barragens em estruturas desativadas e com relação a gestão dos contratos quem era o fiscal da gestão dos contratos com a Tuvisud excelência a Tuvisud tinha dois contratos com a área de gestão corporativa o primeiro contrato era o contrário de revisão periódica de segurança de barragens que foi da barragem B1 de Feijão que foi concluída em junho de 2018 a gestora desse contrato era a senhora Marilene Lopes e o fiscal desse contrato o senhor Felipe Rocha o trabalho de auditoria de segurança de barragens o fiscal e gestor era o senhor Washington Piretti e o trabalho da análise de risco que também era do consórcio Potmas e Tuvisud que foi concluído em julho de 2018 a gestora era a senhora Marilene Lopes e o seu engenheiro geoteco Daniel Pena era o fiscal do contrato essas áreas estavam subordinadas ao senhor? essas pessoas estavam a senhora Marilene se reportava diretamente a mim quantos contratos nessas áreas específicas que o senhor disse a Vale tinha com a empresa Tuvisud? Excelência eu não consigo te dizer todos os contratos que a Vale tem com a Tuvisud os contratos que a Tuvisud tem com a Vale e que eram geridos pela geotecnia corporativa era o contrato da análise de risco o contrato da revisão periódica de segurança de barragem e o contrato da auditoria de segurança e o contrato da revisão do projeto conceitual de descomissionamento da barragem B1 Pois é mas pelo que consta que inclusive o depoimento do senhor Joaquim Pedro Toledo que fala que esses contratos não eram com ele eram com o senhor e aqui o senhor está confirmando e realmente ele traz aqui inúmeros contratos o senhor não tem noção 10, 20, 30, 40 100, 107 o senhor não tem nenhuma noção disso o senhor está acima do nível que estava que lidava com esses contratos o senhor tem obrigação de saber o senhor não sabe quantos contratos a Vale tinha assinado com a Tuvisud exatamente nessas áreas que o senhor disse excelência os contratos assinados com a Tuvisud e que eram geridos pela área de geotecnia corporativa era o que eu citei ao senhor a gestão desse contrato era uma gestão administrativa ou seja a equipe de geotecnia corporativa era responsável em fiscalizar a execução do serviço para ver se o serviço estava sendo medido conforme estava sendo contratado enfim era uma atividade administrativa que inclusive era uma recomendação do painel de especialista internacional onde que você tivesse uma área corporativa para fazer um trabalho mais administrativo para desonerar a geotecnia operacional que fica na ponta que é responsável pela segurança da estrutura a gerência do senhor foi criada a partir de que ano? Excelência esta área já existia não me recordo quando mas antes do acidente de fundão essa área já existia essa área passou por uma reestruturação essa área passou por uma reestruturação após o acidente de fundão com a incorporação de novos geotécnicos com a definição com a com a contratação de novos geotécnicos com a definição do modelo de governança onde é que se deixa claro papéis e responsabilidades dentro da área de geotecnia não só corporativa como operacional e a definição de normas de gestão então ela não foi criada após o rompimento de fundão da barragem de fundão? Excelência essa área já existia ela sempre esteve ligada à diretoria de planejamento e desenvolvimento de ferroso ela passou por uma reestruturação após? após o rompimento de fundão passou por uma reestruturação contratados novos geotécnicos não só geotécnicos não só geotécnicos para a área operacional mas geotécnicos também para a geotecnia corporativa com o objetivo de você ter um modelo de governança que define claramente papéis e responsabilidades Qual setor e quais funcionários da Vale tinham a responsabilidade de inspecionar e monitorar a barragem B1 da mina Córrego do Feijão? Excelência o setor responsável por inspecionar monitorar e controlar a barragem B1 em Feijão é a geotecnia operacional que é gerida pelo senhor Renzo Albiere a RT de monitoramento inspeção e controle da barragem B1 de Feijão era da senhora engenheira geoteca Cristina Maletos O senhor já se reuniu com a Tuvisud representando a Vale para discutir assuntos relacionados à estabilidade da barragem B1? Excelência eu estive com a Tuvisud com profissionais da Tuvisud em três oportunidades estive com a Tuvisud numa reunião em maio de 2018 onde estava sendo apresentada uma reunião técnica que estava sendo apresentada alguns dados estive com a Tuvisud no painel de especialista nacional em junho de 2018 e estive também com profissionais da Tuvisud no painel de especialistas em outubro de 2018 Quais os funcionários da Vale são responsáveis pelo setor de análise de segurança? Excelência a gestão de segurança de uma barragem ela é feita diariamente com a equipe que está lá inspecionando que está lá inspecionando monitorando controlando avaliando a situação da estrutura avaliando se tem alguma situação de emergência a área cada barragem tem a sua equipe de monitoramento inspeção e controle que se reporta a gerente de geotecnia operacional O senhor tinha conhecimento das recomendações indicadas na revisão periódica elaborada pela Tuvisud em junho de 2018 a Vale adotou as recomendações? Excelência as recomendações da auditoria da Tuvisud elas ficavam cadrastadas no banco de dados chamado GRG que era conhecimento de várias pessoas e pela informação recebida da área técnica operacional responsável pela segurança da barragem a maioria das ações estavam concluídas e algumas ações estavam em andamento Na estrutura hierárquica partindo do cargo do senhor estrutura superior quais diretores executivos e gerentes executivos participavam dos painéis promovidos pela Vale para discutir a segurança das barragens? Excelência o painel dos especialistas conforme eu já disse era durante uma semana eram vários temas tratados então participavam desse painel profissionais da área de geotecnia operacional geotecnia corporativa da área de engenharia eram vários profissionais que participavam no final gerentes de geotecnia participavam não só corporativa como operacional e no final do painel era feita uma apresentação aos diretores de departamento operacional e de planejamento e desenvolvimento o senhor está com a mesma expertise nas respostas com os outros depoentes eu estou perguntando o nome das pessoas os nomes nós queremos ouvir nomes e eu perguntei a partir do senhor daí para cima essa que foi a pergunta os nomes Excelência o diretor do corredor sudeste o senhor o senhor o senhor participava das reuniões de fechamento do painel o senhor de planejamento diretor de planejamento desenvolvimento ferrozes Luz Cavalho também participava da reunião de fechamento do painel o senhor na condição de gerente executivo de governança e geotecnia e fechamento da mina da Vale tinha acesso às informações contidas no GRG no caso da barragem G1 barragem B1 Excelência o GRG é um banco de dados e lá consta a informação de todas as barragens e esse sistema era acessível por todos os geotecs e todos os profissionais de geotecnia o senhor tinha acesso essa que é a pergunta como como gerente executivo da geotecnia corporativa eu tinha acesso quais os funcionários da Vale dentre gerentes e diretores executivos faziam parte do comitê de liderança em geotecnia Excelência o comitê de liderança em geotecnia era composto pelos gerentes executivos de geotecnia tanto corporativa e operacional e pelos gerentes de geotecnia tanto corporativa quanto operacional eu fazia parte desse comitê o senhor Joaquim Toledo representando o corredor sudeste o senhor Diogo Monteiro gerente executivo de geotecnia e planejamento do sistema norte Carajás participava desse comitê a gerente de área Marilene Lopes o gerente de área Renzo Bieri o gerente Ednelson Pressotti que é o gerente de geotecnia do corredor norte o comitê recebia dados sobre a análise de risco das estruturas Excelência o comitê se reunia três vezes ao ano uma periodicidade quadrimestral e o objetivo do comitê era discutir modelos de governança e normas de gestão então o foco da discussão era esse foi feita uma apresentação pelo senhor Felipe Rocha não me recordo em qual das reuniões de 2018 aonde que o Felipe apresentou o trabalho sumarizado da análise de risco Os assuntos tratados nesse comitê chegavam ao comitê de aconselhamento do conselho de administração da Vale e ao comitê de aconselhamento do diretor presidente da Vale Excelência era um comitê que tratava muito relacionado a modelo de governança e geotecnia então as informações que eram decididas ali por exemplo dar um exemplo de uma decisão que foi tomada na última decisão do comitê ficou definido na reunião de novembro de 2018 que o controlador do risco de uma barragem seria o gerente da geotecnia operacional e o dono do risco gerente executivo da operação essas informações não iam ao conselho de administração da empresa o senhor o senhor tomou conhecimento da ocorrência de um faturamento hidráulico em junho de 2018 quando da implantação de um DHP na barragem B1 quem informou o senhor Excelência eu estava de viagem eu estava no interior de Moçambique quando da ocorrência eu estava fazendo uma visita a operação de carvão da Vale em Moçambique junto com um profissional de minha equipe eu recebi um whatsapp da senhora Marilene Lopes me informando da ocorrência o intuito da delegação da Marilene foi me avisar que a geotecnia operacional tinha acionado a Marilene para a Marilene acionar o consultor Paulo Abrão como contrato de consultoria do Paulo Abrão que era membro do painel especialista ficava sob gestão da Marilene a Marilene me informou sobre o fato e eu disse a ela que dentro do nosso escopo de dar sempre apoio nós tínhamos que acionar o Paulo Abrão então foi nesse contexto que eu fui informado desse evento do DHP o senhor reportou esse fato às instâncias superiores da Vale a quem o senhor reportou essa intercorrência com o DHP da Barragem Excelência quando retornei de viagem após uma semana da ocorrência do evento a Marilene já estava dando apoio à área operacional e ela já tinha reportado esse fato ao diretor de planejamento de ferrosos então ele já estava ciente do ocorrido Lúcio Cavalli Este evento ocorrido em 11 de junho de 2018 foi reportado à Agência Nacional de Mineração o chamado então DNPM através do Sistema Integrado de Gerenciamento de Barragem e Mineração Excelência a responsabilidade de informar qualquer situação da barragem é responsabilidade da área técnica de geotecnia operacional que quinzenalmente precisa entrar no sistema chamado SIG-BM e preencher o extrato de inspeção da barragem então como essa atribuição não era da geotecnia cooperativa não sei informar ao senhor qual foi o fluxo que foi seguido com relação a esse evento o senhor saberia informar o que foi feito para solucionar este problema uma vez que recebeu o relatório elaborado pelo senhor Armando Mangolin Excelência o senhor Armando Mangolin que é um consultor da Vale da área de geotecnia operacional fez um e-mail reportando a situação a solução adotada foi a execução de um dreno invertido na barragem e o senhor Mangolin reporta que a barragem já não se apresentava em condição de instabilidade e que os instrumentos funcionavam dentro da normalidade Quem era o responsável pela fiscalização do trabalho de instalação de DHP na barragem B1? Excelência esse trabalho era fiscalizado e acompanhado pelo engenheiro hidrólogo César Gramschan que é da área de geotecnia operacional Eventuais irregularidades na declaração de condição de estabilidade da barragem B1 seria de responsabilidade da geotecnia cooperativa ou da geotecnia operacional? Excelência a área de geotecnia operacional é a área que fornece os dados é a área que monitora em especial e controla a barragem então a responsabilidade pela declaração de condição de estabilidade atestando ou não atestando a condição da estrutura é assinada por um auditor externo e assinada por um profissional da área de geotecnia operacional O senhor Renzo Albiere quando prestou depoimento aqui afirmou que seria da geotecnia corporativa na sua pessoa o depoimento do senhor Renzo Albiere o presidente nos relatou eu fiz a seguinte indagação ao depoente eventuais irregularidades na declaração de condição de estabilidade da barragem B1 seria de responsabilidade da geotecnia corporativa ou da geotecnia operacional e aqui o senhor Alexandre Campanha disse que essa responsabilidade seria da geotecnia operacional no entanto deputado André Quintão vassa lência que fez uma pergunta muito semelhante a essa o senhor Renzo Albiere afirmou que seria da geotecnia corporativa da pessoa do senhor Alexandre Campanha isso é para demonstrar a clareza como é que um fica julgando para o lado do outro mas vamos lá o senhor afirmou perante a polícia civil mistério público abre aspas que a única responsabilidade do setor liderado pelo senhor quanto as declarações de condição de estabilidade era garantir que a empresa contratada fizesse a entrega do relatório de revisão periódica de segurança de barragem e de autoria e de auditoria técnica de segurança de forma a cumprir as disposições da portaria 70389 barra 2017 do antigo DNPM isso significa que a declaração de condição de estabilidade poderia ser entregue sem atestar a estabilidade da estrutura ou seja uma declaração negativa ou obrigatoriamente a declaração deveria confirmar ou atestar a estabilidade da estrutura excelência a declaração da condição de estabilidade tem que ser emitida seguindo o padrão definido pelo anexo 3 dessa mesma portaria nesse anexo consta o modelo dessa declaração que deixa muito claro que o auditor responsável e o técnico responsável pela barragem declara atestando ou não atestando a condição de segurança da estrutura caso o engenheiro integrante da área operacional assine uma declaração de condição de estabilidade em que se conclua pela não estabilidade da estrutura tal afirmação deporia quanto o trabalho da equipe desse engenheiro excelência a responsabilidade pela coleta das informações pelas informações que chegam aos auditores pela validação do relatório feito pelo auditor pela definição das ações que serão feitas é de responsabilidade da área de geotecnia operacional que assina a declaração de condição de estabilidade e essa declaração é assinada por um profissional experiente na área o senhor esquivou da resposta mas eu vou repeti-la quantas vezes se for preciso caso o engenheiro integrante da área operacional assine uma declaração de condição de estabilidade em que se conclua pela não estabilidade da estrutura tal afirmação deporia quanto o trabalho da equipe desse engenheiro excelência o que importa quando demissão de declaração de condição de estabilidade é saber a segurança da estrutura se ela está segura estável ou não então quando o profissional assina essa declaração é porque ele está confirmando a segurança da estrutura e aqui em que se conclua pela não estabilidade da estrutura tal afirmação deporia quanto o trabalho desse engenheiro se ele até estava falando não não tem estabilidade é isso se ele concluir que ela não tem estabilidade deporia quanto o trabalho desse engenheiro e sua equipe de trabalho excelência me desculpe porque só agora eu entendi a pergunta de vossa excelência não acredito que não porque nós já tivemos a Vale já teve situações onde que foi emitido declaração de condição de estabilidade que não atestava a segurança da estrutura foram tomadas medidas corretivas e chamado novamente a auditoria para fazer o trabalho de avaliação se você lembra de um caso específico o nome de uma barragem ou a localização de uma barragem onde isso aconteceu especificamente eu vou eu vou chegar lá presidente porque ela está um pouquinho mais completa aqui vossa excelência entendeu a pergunta anterior o senhor afirmou que abre aspas houve situações onde não foi atestada a segurança de estrutura de uma determinada barragem e que mesmo assim a barragem passou por intervenções posteriores foi auditada e então atestada sua segurança poderia nos citar quais estruturas da empresa Vale não tiveram a segurança atestada e após passar por intervenções de nova auditoria foi atestada a segurança já que o senhor falou isso no inquérito sim excelência 2016 após o acidente de fundão o governo de minas determinou auditoria extraordinária nas barragens da montante essa auditoria foi feita e a barragem Forquilha 1 Forquilha 2 e o DIC 3 do Pontal em setembro de 2016 não tinha qual cidade? Forquilha 1 e Forquilha 2 é no município de Ouro Preto mas desculpe preciso dar uma explicação é um município de Ouro Preto mas a mancha de inundação se estende para o município de Congonhas é uma barracha que fica ali próxima a BR-040 e o DIC 3 no Pontal no município de Itabeira Então elas não tiveram a segurança atestada e depois passou por intervenções e nova auditoria atestou? Essa? Sim, essa foi o exemplo O senhor Macotunamba afirmou perante a Polícia Federal que o declarante o pressionou para prestar a estabilidade da barragem B1 da mina Corrego do Feijão O próprio declarante afirmou que participou de uma reunião na qual estavam presentes por parte da Vale o Austin Piretti Felipe Rocha e pela Tuvisud estavam Marlise e Macoto e que havia questionado ao engenheiro Macoto, abre arte se a Tuvisud já tinha algum posicionamento sobre a DCE complementando que sua preocupação era o cumprimento da legislação por meio da apresentação de um documento binário no qual o profissional vai atestar ou não a estabilidade da estrutura Isso o declarante afirmou por várias vezes que sua preocupação era o cumprimento da legislação Quais as consequências do cumprimento da legislação no caso da não apresentação da declaração de estabilidade da barragem B1 Excelência De acordo com a portaria 7389 da NPM quando a empresa não apresenta uma declaração da condição de estabilidade atestando ou não atestando a situação da estrutura é feito imediato paralisação da barragem e medidas administrativas contra o empreendedor Se não fosse declarada a estabilidade da barragem B1 da mina Córrego do Feijão todas as atividades daquele complexo de rangada Feijão deveriam ser paralisadas? Excelência Essa avaliação é feita pela área operacional que está no dia a dia da estrutura A área operacional Eu vou só para concluir o meu Excelência A portaria determina a paralisação da barragem Como a barragem B1 de Feijão já estava paralisada desde julho de 2016 porque houve uma mudança no tratamento do minério o minério deixou de ser tratado a úmido Mas essa paralisação que o senhor citou era em detrimento do não atestado de estabilidade dela? Essa paralisação se deu porque houve uma mudança no tratamento do minério O tratamento do minério ele era úmido e ele passou a ser tratado a seco Em sendo tratado a seco não haveria rejeito para dispor na barragem Então essa paralisação não foi por falta do atestado? Essa paralisação ocorrida em julho de 2016 não foi por causa do atestado E se fosse declarado que a barragem B1 não fosse declarada a estabilidade deveria parar todo o complexo ali? Excelência Essa avaliação é feita pela área de geotecnia operacional Ela tem que ver qual a situação da barragem quais ações precisam ser feitas para chamar novamente o auditor e fazer uma nova auditoria O processo de licenciamento ambiental de ampliação de lavra das minas Jangada e Feijão e o reaproveitamento dos finos da barragem B1 que estava em andamento do órgão ambiental seria afetado pela declaração negativa de estabilidade da barragem B1? Excelência Eu não sou da área de meio ambiente então não tenho conhecimento sobre a questão de legislação ambiental então não consigo discorrer sobre esse tema Qual o nome do responsável no mesmo nível hierárquico do senhor que seria responsável por responder então? Do mesmo nível hierárquico Todo o processo de licenciamento é conduzido pela gerência executiva de meio ambiente cujo o gestor é o senhor Rodrigo Amaral Rodrigo Dutra Amaral O senhor tinha conhecimento que a mancha de inundação do Dumbrake da barragem B1 atingiria a área administrativa e o refeitório da mina córrego do Feijão? Quem mais detinha o conhecimento desses fatos? Excelência A mancha de inundação é uma informação que consta no PABM Então as pessoas que tinham acesso ao PABM conheciam a mancha de inundação O senhor tinha conhecimento? Eu conheci a mancha de inundação e essa informação ela é utilizada pela área operacional que é a área responsável em acionar o PABM Eu não fiz essa outra parte da pergunta o senhor está insistindo em responder acima da estrutura hierárquica partindo do senhor quem tinha conhecimento já que o senhor falou do PABM quem tinha conhecimento acima do senhor do seu nível hierárquico? Excelência eu não sei dizer todas as pessoas acima do meu nível mas o senhor Silmar Silva tinha conhecimento da mancha quem? O senhor Silmar Silva Silmar? Silva Silva qual que era o cargo dele? Diretor de operações do corredor Sudeste mas quem? acima dele eu não consigo Peter Popiga tinha? Excelência não Fábio Schwartmann Excelência não tenho essa informação esses não tinham não? Eles não tinham porque eles não estavam preocupados saber se ia matar um funcionário dois se ia destruir o meio ambiente esses não tinham até porque eles estão aqui para fazer a defesa exatamente do nível acima A Vale pela gerência de geotecnia corporativa adotou alguma medida para se evitar possíveis gatilhos de liquefação na barragem B1 conforme a orientação da senhora Maria Regina Moretti em um dos painéis de especialista? Excelência a área de geotecnia corporativa não tem nenhuma atribuição com relação a gatilho e nenhuma atribuição com relação a gestão de segurança da estrutura esse tipo de atividade compete à área de geotecnia operacional Cujo nível hierárquico é quem? Responde no mesmo nível hierárquico do senhor Responde ao senhor Joaquim Toledo no período compreendido entre 11 de junho de 2018 e 25 de janeiro de 2019 foram adotadas as novas medidas para promover o rebaixamento do nível freático do maciço da barragem B1 Excelência o que chegou ao meu conhecimento após a ocorrência dos DHPs em junho é que a área da geotecnia operacional estava discutindo uma outra forma de fazer o rebaixamento do lençol freático então não consigo precisar a excelência do que foi feito porque as informações que nós recebíamos eram que as recomendações da auditoria estavam sendo atendidas Quem informou o senhor sobre a ruptura da estrutura da barragem B1? Excelência Excelência eu fui informado pelo profissional que trabalha na geotecnia corporativa de nome Washington Piretti que recebeu uma ligação do senhor Arthur Ribeiro que era um geotec que estava lá na mina de Correio do Feijão Após o rompimento da barragem qual providência administrativa foi tomada pelo senhor ou qual determinação o senhor recebeu e de quem recebeu? Excelência após o rompimento quando da ocorrência do rompimento eu estava no meu local de trabalho na mina de Águas Claras no centro administrativo em Nova Lima eu me dirigi ao local primeiramente eu fui ao centro de comando ao centro de operação para ver o que estava acontecendo e posteriormente eu fui auxiliar a conversar com as pessoas que estavam próxima a ocorrência depois disso como a nossa área é uma área de gestão de informação foi nos determinado ficar no centro administrativo dando passando as informações que nós tínhamos que repassar para os órgãos públicos imprensa e essa orientação veio do meu gestor imediato Lúcio Cavalli presidente Lúcio relator deputada Beatriz Serqueira como nós podemos perceber aqui tantas das perguntas proferidas por mim pelo relator o senhor Alexandre de Paula Campanha veio prestar depoimento para também se esquivar e tentar tirar o corpo fora dos seus superiores do Silmar Silva do Peter Popinga do senhor Fábio Schwartman e sempre julgando para outra área da geotecnia operacional parece que ele não era nem engenheiro da Vale pelo menos que consta aqui há 23 anos quando o Liniz as perguntas 23 anos engenheiro da Vale responsável pelo nível hierárquico enorme em termos de estrutura hierárquica e parece deputado André que não estava lá a deputada Beatriz Serqueira costuma dizer o seguinte parece que não houve rompimento da barragem que não houve um assassinato em massa que ninguém é responsável ninguém da Vale é responsável todo mundo vem aqui na CPI e tira o corpo fora e obviamente presidente nós temos um trabalho muito sério muito consistente para buscar responsabilidade criminal a responsabilidade sobre reparação de dano materiais morais reparação de meio ambiente ou seja uma série de ações que devem ser tomadas pela CPI sem prejuízo de projetos de lei que serão que farão aperfeiçoamento da legislação vigente em nosso estado e dentro do limite das nossas competências mas o que nos preocupa ainda neste momento é que primeiro é o abandono da Vale em relação às famílias abandono descaso é completo abandonou as famílias na hora de chegar aqui e na hora de dar publicidade as propagandas continuam maciçamente por rádio tv jornais toda hora a gente liga o jornal a Vale está fazendo isso a Vale está fazendo aquilo antes você chega lá nos familiares a Vale abandonou todo mundo é bom que a imprensa saiba disso é bom que a TV assembleia está aqui agora ao vivo desde cedo ao vivo que as pessoas saibam disso que os moradores onde tem mineração que é a Vale é a proprietária dessa mineração que as pessoas saibam disso a Vale abandona as pessoas a Vale tenta controlar todos tenta controlar a publicidade tenta controlar as pessoas a prefeitura as câmaras municipais tenta controlar todos é uma pressão enorme que a Vale vem exercendo agora e com relação as famílias presidente essa pressão é muito maior porque são pessoas humildes pessoas que não tem o poderio econômico que a Vale tem que a Vale é multinacional é poderosíssima tem escritórios de advocacia poderosos então são muito bem instruídos mas isso o presidente e os relatores não retira não retira nem um milímpeto a nossa capacidade de investigação e de conclusão daquilo que nós estamos entendendo e eu falo tudo isso só para dizer o seguinte deputado Gustavo Aladar Gustavo deputado André Quintão e Beatriz Serqueira nós temos outras barragens que estão prestes a explodir e podemos ter consequências também acabamos de saber aqui que a barragem Forquilha 1 e 3 de ouro preto que se romper vai atingir Congonhas não havia sido atestada que depois fizeram reparo e já testou será que os reparos foram os mesmos que eles fizeram na barragem B1 que reparo nenhum qual a preocupação zero zero foi a preocupação o senhor também o senhor Alexandre Campanha assim como disse aqui para o senhor Joaquim Toledo o senhor também é corresponsável por esse assassinato em massa o senhor também é corresponsável porque logo após o rompimento de fundão e é isso que nós inclusive ouvimos pelo par do delegado da polícia civil que está fazendo um brilhante trabalho a polícia civil vem prestando um brilhante trabalho os senhores melhoraram estruturaram melhor essa gerência corporativa para exatamente evitar outras tragédias criminosas mas simplesmente quedaram-se inerte olha aconteceu uma série de fatos que nós estamos aqui ouvindo pessoa por pessoa pacientemente ocorreram vários fatos quando a gente pega de março de 2017 até o fatídico dia 25 de janeiro de 2019 os senhores chegam aqui na maior frieza maior frieza do mundo frios calculistas com números e se esquivando o tempo todo desde março de 2017 vieram acontecendo uma série de fatos lá na barragem B1 Corre do Peijão que os senhores simplesmente fizeram vista grossa não esse probleminha aqui é uma coisa simplória nós vamos chegar ali vamos botar um dreno aqui essa água que está passando aqui por cima do maciço nós vamos jogar uns carrinhos de terra ali vamos fazer isso aqui a água que estava ainda nascente fraturamento hidráulico os pezontos radar nada disso deputado André Quintão foi capaz de sensibilizar e dizer para a direção da Vale inclusive na figura do senhor que está aqui presente na figura do senhor Joaquim Toledo que tinha responsabilidades os senhores simplesmente ignoraram os senhores não ignoraram uma coisa o lucro o lucro o dinheiro e aqui eu faço uma pergunta para o senhor o senhor também recebeu os lucros em março de 2019 o senhor também recebeu os lucros da Vale excelência todos os empregados que trabalham na empresa tem direito a participação nos resultados da empresa o senhor recebeu em março os lucros sim recebi essa é a preocupação dos senhores era o lucro a vida humana as pessoas o sofrimento a indignação o senhor tem noção o que é uma pessoa chegar em casa lembrar do parente dele e falar assim eu não sei onde está o meu filho eu não sei onde está o meu irmão o meu marido só tem noção o que é isso eu sei eu presidi aqui a comissão especial das pessoas desaparecidas e eu vi as mães aqui como elas ficavam os familiares só que em circunstâncias muito diferente a de vocês não a de vocês nós temos elementos que nos faz a convergência que nós quando eu falo nós nós deputados membros da CPI que os senhores são coautores do assassinato em massa quando o senhor chegar na casa do senhor o senhor meter a chave na porta e abrir e olhar para a esposa e os filhos o senhor lembra o senhor lembra disso que eu estou falando porque o senhor vem aqui para esquivar mas o senhor também é corresponsável obrigado presidente deputada Beatriz Serqueira sem problema bom dia serão 29 perguntas se nós não deputado Beatriz só um segundinho estou comunicando ao presidente que eu vou aqui atrás aqui só um minuto vou me ausentar mas estou aqui do lado aqui está aqui contando o coro da comissão ok são 29 perguntas o senhor conhece Juliana Rezende não excelência nessa foto o senhor repare que ela está grávida ela teve gêmeos que estão se eu não me engano com um ano de idade o senhor conhece Haroldo Ferreira não excelência Noel Borges não conheço excelência Nilson de Lermando não conheço Cristiane Antunes não excelência não conheço Cristiano José não conheço excelência Carlos Roberto não conheço Daiane Caroline não conheço excelência Olímpio Gomes não conheço Elizabeth Oliveira não conheço excelência Wagner da Silva não conheço Tiago Tadeu não conheço excelência Rogério Antônio dos Santos não conheço Robert Juan não conheço excelência Renato Eustáquio não conheço Natália Porto não conheço excelência Miraceibel Rosa não conheço Max Elias não conheço excelência Luiz Felipe não conheço Luiz Carlos Luciano de Almeida não conheço Lecilda de Oliveira sim conheço conheci a Lecilda sim eu conheci a Lecilda sim sim eu conheci a Lecilda qual era a relação de trabalho de vocês? Lecilda era um profissional da área de RH e que durante um tempo de Vale ela fez um trabalho na área que eu trabalhava eu não tinha recentemente relação com ela o João Tomás não conheço excelência o João Paulo Ferreira não conheço o João Marcos Ferreira não conheço excelência Maria de Lourdes Costa Bueno não conheço Evandro Luiz dos Santos não conheço excelência Geraldo de Medeiro filho não conheço Angelita Assis não conheço excelência cada uma dessas pessoas continuam ainda debaixo da lama e não foram devolvidas aos seus familiares e eu fiz a chamada de cada uma delas porque a memória é um mecanismo fundamental para que nós entendamos o que nós estamos fazendo aqui os questionamentos apresentados pelo relator me contemplam em todas as questões técnicas investigativas da nossa comissão parlamentar de inquérito mas o que me impressiona profundamente é a expertise da empresa ao qual o senhor dedicou 23 anos da sua vida em blindá-la nas responsabilidades se nós se nós não tivéssemos um tratado aqui de atuação eu não seria tão educada como eu estou sendo porque o senhor veio muito bem preparado e organizado para jogar as responsabilidades a outras diretorias e a pessoas que morreram a esposa de um dos mortos citados pelo senhor se faz presente como que ele vai se defender das alegações que foram trazidas se ele foi morto no decorrer da lama que se rompeu no dia 25 se nós não tivéssemos esse tratado de esse tratado que nós fizemos aqui eu lhe diria eu lhe diria da sua do seu preparo na maneira de blindar a empresa ao qual o senhor trabalha para que nós patinássemos entre as diretorias e as responsabilidades a nossa sorte é que nós estamos numa comissão parlamentar de inquérito com uma consultoria muito competente com deputados muito comprometidos com o processo de investigação e eu não tenho dúvida de que nós chegaremos à hierarquia da sua empresa e não ficaremos na base da pirâmide porque é o que os senhores estão fazendo aqui eu não vou nem me dar ao trabalho qual foi o valor que o senhor recebeu na participação de lucros e resultados da empresa como eu também perguntei para o outro depoimento qual era o valor do salário da remuneração e das gratificações para tentar entender melhor como vocês participam da blindagem de uma empresa que assassina quase 300 pessoas eram essas as considerações presidentes porque porque é isso que nos cabe é lembrar dos mortos dizer que nós não aceitamos a arrogância com que chegam aqui tentando imputar responsabilidade a outros inclusive a quem hoje está morto e não pode se defender agradecendo a deputada Beatriz deputado André que então parece que tem mais um questionamento senhor Alexandre o senhor conhece o senhor Tércio Andrade Costa excelência eu conheço o senhor Tércio de vista e o senhor Tales Bianchi o senhor Tales Bianchi eu conheço também de vista pois bem após o rompimento o senhor Tércio ele fazia o monitoramento através do radar e ele em depoimento na CPI da Câmara afirmou que na área 17 da barragem foi observada uma deformação total progressiva estranhamente ele após o rompimento teve o seu computador seu notebook requisitado pelo senhor Tales Bianchi inclusive com senha acesso e usuário depois da tragédia aqui no depoimento anterior o senhor Joaquim Pedro de Toledo diz que essa foi uma providência da Vale para ela ter um conjunto de informações sobre o monitoramento da barragem B1 essa área me parece que é de atribuição do senhor a gestão da informação então eu queria saber partiu do senhor a ordem para o recolhimento desse notebook a pergunta 1 se não de quem partiu e 3 a área de gestão de informações recebeu essas informações detectadas pelos radares dias antes do rompimento da barragem excelência gostaria de deixar claro que gestão da informação não está relacionada aos dados de monitoramento da barragem gestão da informação é receber os dados provenientes da auditoria de segurança e provenientes da revisão superior de segurança os dados de monitoramento do radar os dados de monitoramento de pesômetro os dados de monitoramento dos outros instrumentos instalados na barragem não chegavam a geotecnia corporativa isso tudo ficava no âmbito da geotecnia operacional esses dados são cadastrados uma equipe vai a campo faz a coleta dos dados cadastra esses dados coletados em campo no sistema chamado geotec e cabe a engenheira o engenheiro responsável fazia essa análise dessa informação sobre o comportamento da estrutura o senhor Tales e o senhor Técio são empregados da área de geotecnia operacional o que eu sei é que a empresa estava fazendo uma cópia forense de todos os seus computadores para garantir que não haveria perda de informação esse computador estava escondido e foi descoberto pela polícia federal uma última pergunta que não é bem uma pergunta mas uma uma consideração uma empresa como a Vale com esse sistema complexo de governança o senhor já mencionou que o diretor de operações sul sudeste o senhor Silmar Silva tinha conhecimento de todas aquelas ocorrências em relação a barragem B1 chegou até ele até com participação divergência de painéis recomendações problemas com os DHPs nascente e outros o diretor de planejamento Lúcio Cavalli também teve essas mesmas informações por estar num nível hierárquico semelhante excelência eu não sei como que funciona o fluxo de informação na diretoria de operação qualquer ocorrência relacionada a barragem e a título de exemplo eu trago aqui o monitoramento do radar dados o evento do DHP isso é responsabilidade da jutequina operacional inclusive a área que toma correção cabe a ela seguir o fluxo de informação e levar a informação ao nível adequado o senhor Lúcio Cavalli teve informação da ocorrência do DHP e ele participava do fechamento do painel de especialistas e ele teve conhecimento do prazo se esgotando para a declaração de condição de estabilidade da Tuvisud e teve conhecimento dessa necessidade de conclusão dos trabalhos excelência toda a auditoria de segurança e da revisão periódica de segurança ela tinha um prazo determinado pela portaria então esses prazos eram conhecidos da área de geotecnia corporativa da diretoria de planejamento e principalmente da diretoria da geotecnia operacional o plano de ação emergencial o senhor disse que ele se vincula a gerência de geotecnia operacional e que a área do senhor organiza os procedimentos para a contratação no caso a Valme que foi a empresa responsável pela elaboração qual era o fiscal desse contrato o senhor se lembra? o fiscal desse contrato é o engenheiro Lucas Brasil ele era o fiscal desse contrato junto a Valme para a elaboração do PABM das barragens de dano potencial alto da Vale Ferrozes que era o autor de 1957 ele estava vinculado a qual diretoria? ele estava vinculado a diretoria de planejamento e desenvolvimento de ferrosos no intuito de elaborar o escopo e fiscalizar a execução do contrato para ver se o que estava sendo entregue era o que tinha sido contratado então ele estava vinculado a diretoria a qual a sua gerência está vinculada sim, excelência o senhor Lucas Brasil continua nos quadros da Vale? o senhor Lucas Brasil se desligou da Vale no início de janeiro de 2019 o senhor tem conhecimento dos motivos do desligamento do senhor Lucas Brasil? o senhor Lucas Brasil ele pediu ele colocou que ele gostaria de sair da empresa pelo objetivo de abrir uma empresa própria de consultoria nessa avaliação do PAIBM pelo senhor Lucas Brasil houve alguma divergência entre a área que ele estava vinculada e a área operacional? excelência não chegou a mim qualquer tipo de divergência entre o Lucas e os profissionais da área de biotecnia operacional então a demissão dele foi a pedido a exoneração a saída dele foi a pedido foi a pedido dele ok obrigado presidente só para saber o senhor sabe o nome da empresa que o senhor Lucas montou de consultoria sabe o nome da empresa? excelência eu não sei eu não tenho contato com o Lucas desde o início de janeiro excelência não sabe o nome da empresa? não sei informar tá bem deputada Beatriz mais algum questionamento? não deputada André? vamos então suspender os trabalhos para nos despedirmos o depoente e já agradecendo pela colaboração o senhor Alexandre de Paula Campanha gerente executivo de geotecnia corporativa da Vale e do senhor advogado o senhor doutor Leonardo Costa apresentada apresentada pelos deputados na reunião de hoje requerimento 2053 eu falei né de 2019 com a emenda apresentada na reunião de hoje requerimento 2056 requerimento 2061 requerimento 2160 todos de 2019 em votação dos requerimentos cada um por sua vez salve emenda senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovados pela ordem presidente só colocar em votação ou a emenda em votação a emenda ao requerimento número 2053 de 2019 senhores deputados e a senhora deputada que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado deputada Beatriz Serqueira questão de ordem deputado presidente são duas questões que me preocupam embora nossa comissão parlamentar de inquérito tenha um objeto muito bem definido mas é aqui essa comissão que muitos familiares têm trazido problemas demoras angústias enfim questões da vida concreta eu trago duas preocupações e o senhor veja a melhor forma que nós podemos encaminhar se não nessa comissão onde seria pertinente quando eu participei da audiência pública da comissão parlamentar de inquérito da câmara dos deputados uma segunda feira nos foi relatado que a possibilidade que circulava na cidade a informação de que os benefícios de bolsa família e de prestação continuada seriam cancelados daquelas pessoas que estavam recebendo aquele auxílio emergencial da Vale mas é possível porque eu acabei de receber a confirmação de que está acontecendo o cancelamento de pessoas que recebem bolsa família ou recebem benefício de prestação continuada a denúncia específica que é do bolsa família e que por receberem a verba emergencial da Vale estão tendo o seu benefício de bolsa família cancelados então queria trazer esse primeiro ponto para que nós possamos ver um entendimento possível considerando que a nossa comissão também tem a preocupação com a reparação o relator André que então trouxe isso várias vezes posso só ponderar então o que eu acho que deixa eu trazer outro ponto mas tem a ver com o mesmo assunto senão a gente resolveria isso pois é então minha sugestão deputada Beatriz nesse caso é que nós mesmos por tratarmos porque vamos tratar da questão da reparação porque estamos tratando e discutindo já a questão da reparação aqui nesta comissão que seja solicitado uma primeiro um requerimento um ofício ao ministro não sei qual o ministro responsável não sei qual seria com essa nova reformulação o Osmar Terra e o secretário nacional dessa área o senhor Tiago Falcão então pedir eu sugeriria que aprovássemos ainda hoje um requerimento solicitando que se isso estiver acontecendo que voltem atrás desta decisão e ao mesmo tempo solicitando uma audiência dos membros desta comissão junto ao ministro ou ao secretário executivo do ministério para que possamos discutir esse assunto porque isso é algo inimaginável pelo menos na minha opinião eu pergunto aos demais deputados se eles concordam com este procedimento para esta Presidente eu concordo e quero só acrescentar uma informação precisamos saber quem são quais são as pessoas pessoas os nomes das pessoas responsáveis da Vale por esse repasse a gente sabendo quem é as pessoas responsáveis vamos convocá-los também imediatamente porque a CPI pode convocar nesse caso eu estou entendendo eu estou entendendo que não é a Vale é o governo que está cortando o governo é o governo federal que está cortando porque ela está falando que agora a família começou a receber um valor X e que agora ela não se encaixa mais como uma beneficiária ou como um beneficiário então não tem a ver nesse caso mas o governo já está sabendo com essa rapidez eu estou muito impressionado com isso também causa estranheza demais o senhor é doutor na área o que está ocorrendo é o seguinte o ministério recomendou ao órgão gestor municipal no caso de Brumadinho a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social que orientasse aquelas pessoas que estão recebendo o benefício emergencial que se eles estivessem ultrapassando o valor da linha de corte do acesso ao programa Bolsa Família solicitassem o cancelamento do benefício ou seja é uma atrocidade então a minha minha sugestão é que tivesse um contato da CPI paralelamente com o e o secretário nacional é o senhor Tiago Falcão e com a secretária ou secretária de Brumadinho para saber primeiro de onde partiu essa coisa esdrúxula e que a gente pudesse inclusive fazer gestão para que isto não ocorresse quer dizer é um benefício é característica dele é emergencial senão vamos solicitar através do ofício presidente que a gente possa votar aqui imediatamente estamos na terceira fase ainda estamos na fase de votação encaminhando os ofícios às duas autoridades solicitando que nenhum tipo de providência seja tomada no tocante a corte dos repassos referentes a Bolsa Família até o termo de todas as apurações inclusive da CPI da Câmara do Senado e a CPI pelo menos até o termo das apurações porque as apurações principalmente da Polícia Civil e Polícia Federal que vão inclusive demorar mais é que vão inclusive apontar as responsabilidades inclusive na área de reparação de danos morais e materiais porque olha não foi reparado o dano ainda você vai lá e corta então nós temos aqui inclusive subsídio suficiente para poder cobrar do Ministério esse tipo de posicionamento que a nossa consultoria elabore caso se a deputada Beatriz Serqueira concorda concorda a gente já faz o encaminhamento nesses termos os deputados os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais que seja oficiado de forma urgente o ministro Osmar Terra e o secretário como é que ele chama? Tiago Falcão Tiago Falcão com os respectivos órgãos que seja comunicado imediatamente que não haja qualquer tipo de interrupção dos repassos referentes ao programa Bolsa Família aos atingidos aos atingidos da barragem Brumadinho até que se finalize todas as apurações de curso inclusive também a conclusão da reparação de danos morais e materiais por parte das investigações em curso da Polícia Civil Polícia Federal Ministério Público Federal Estadual e as CPIs da Assembleia da Câmara e do Senado essa é a sugestão de requerimento presidente que eu deixo aqui para apreciação dos demais colegas e deputados e deputada pela ordem presidente acrescentando a Prefeitura de Brumadinho a secretaria responsável e acrescentando também o benefício de prestação continuada porque se isso está acontecendo com Bolsa Família acontecerá com quem recebe benefício de prestação continuada no município então em votação os dois requerimentos são três requerimentos presidente com a com a sugestão de acréscimo para também a Prefeitura Municipal de Brumadinho e a a secretaria municipal responsável então seria na verdade quatro ofícios o requerimento se dobrará desdobrará em quatro ofícios nesse sentido eu perguntaria se se não seria pertinente também aprovarmos mas eu acho que isso pode ser informalmente pedir a nossa assessoria também para já entrar em contato no ministério para que se não todos os membros pelo menos um ou dois membros numa data bem com bastante presteza obviamente tentar isso no ministério para que possamos fazer uma uma visita uma audiência e solicitar pessoalmente também esta este cancelamento dessa atitude assim como diz o deputado André que estão na minha opinião também esdrúxula cancelamento dessa atrocidade então pediria o agendamento também em votação os requerimentos cada um por sua vez senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovados deputada Beatriz ainda tem um segundo ponto eu tenho um segundo ponto presidente que é o seguinte todos nós conhecemos todos nós da CPI conhecemos pessoalmente uma mãe que perdeu seu filho que é a professora Andressa professora Andressa além de ser professora ela é vereadora no exercício de atividade parlamentar e todos nós sabemos o grau de liderança exercido pela professora inclusive com manifestações no Instituto Médico Legal com a presença constante aqui na Assembleia Legislativa com a presença constante nas audiências públicas em Brumadinho e todas as ações relacionadas a isso ela sempre foi uma voz muito presente em audiências públicas realizadas em Mário Campos em reuniões com órgãos externos sempre muito presente qual foi a minha surpresa? quando eu soube que ela está para responder um procedimento administrativo na Câmara Municipal de Mário Campos porque durante o período que ela suspendeu evidentemente as suas atividades porque ela estava buscando o corpo do filho para entregar lhe foi protocolado um documento que ela deveria ter respondido enquanto estava fazendo a busca por seu filho a vereadora Andressa está prestes a ser a responder um processo administrativo na Câmara Municipal de Mário Campos por um documento que ela lhe foi protocolado que ela não respondeu porque ela não estava em condições eu posso traduzir isso de várias formas em condições emocionais em condições do exercício do seu mandato porque ela fazia diariamente busca pelo filho no ML no Instituto de Criminalística em várias ações então eu não sei se nós temos algum poder se não tiver pelo menos o poder da denúncia eu estou tendo nesse momento que é incabível uma mãe que está buscando pelo corpo do seu filho para entregar que passou dois meses no Instituto Médico Legal até que fosse identificado agora corra o risco de perder o mandato parlamentar por um ofício não respondido pelo período que ela estava fazendo a busca pelo seu filho se eu puder me orientar nessa questão também eu acho que tem o melhor caminho aqui eu darei a palavra para que ele presidente considerando a autonomia administrativa que tem a Câmara Municipal para atuar no caso concreto e eu sugiro a vossa excelência e os demais membros da comissão que seja elaborado o requerimento para oficiar o presidente da Câmara com a máxima urgência recomendando recomendando o presidente da Câmara que cesse o processo administrativo em desfavor da ilusa vereadora Vanessa Rodrigues considerando a perda do ente querido em face da tragédia ocorrida em 25 de janeiro de 2019 no município de Brumadil de amplo conhecimento inclusive de amplo conhecimento por parte dos ilustres vereadores da Câmara Municipal bem como de toda a população e que considerando ainda presidente que parte parte dessa ausência da ilustre vereadora foi em contribuição aos trabalhos aqui realizados pela comissão parlamentar de inquérito da Assembleia Legislativa de Minas então considerando deixar isso consignado no ofício da CPI que parte da ausência dela além da perda irreparável de um ente querido e o luto que ela e toda a família está passando até hoje parte dessa ausência foi também pela contribuição vindo até os gabinetes pertencentes aos deputados dos membros da comissão parlamentar de inquérito para dar contribuições aos trabalhos e contribuições relevantes aos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito que apura o desastre criminoso em Brumadil então sugiro a vossa excelência um requerimento é um requerimento nesse sentido para oficiar oficial o presidente da Câmara que tem a competência legal para determinar o processamento e também por requisitar o arquivamento solicitando o imediato arquivamento do processo administrativo nesse tema senhor presidente concorda deputada Beatriz perfeitamente então em votação requerimento senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado pergunto a nossa assessoria você deu conta de tomar para depois oficializar tudo se ela conseguiu acompanhar a fala do deputado sargento Rodrigues deputada Beatriz qualquer coisa pega o áudio então está bem agora tem outros requerimentos de forma extraordinária foram recebidos e serão votados na reunião de hoje três requerimentos como consequência da visita que fizemos ontem ao departamento estadual de proteção ao meio ambiente da polícia civil os deputados que se subscrevem requer na forma regimental seja enviado ofício a Vale SA requisitando providências imediatas para que sejam substituídas as viaturas da polícia civil do estado de Minas Gerais danificadas e inutilizadas pela severa utilização decorrente do rompimento da barragem do Correio do Feijão em Brumadinho com efeito conforme o ofício PCMG barra DEMA número 58 2019 o departamento estadual de investigação de crimes contra o meio ambiente noticia que foram comprometidas seis viaturas caminhonetes 4x4 diesel sendo que três caracterizadas e três descaracterizadas uma delegacia móvel e outros veículos que se encontram descritos no ofício em anexo também um requerimento ao senhor chefe da polícia civil do estado de Minas Gerais informando que esta comissão requereu providências imediatas a Vale no sentido de substituir as viaturas da polícia civil do estado de Minas Gerais danificadas e inutilizadas pela severa utilização decorrente do rompimento da barragem do Correio do Feijão em Brumadinho que foi informado por meio do ofício PCMG DEMA número 58 de 2019 também requerimento ao senhor governador do estado solicitando o pronto apoio na cobrança de providências por parte da mineradora Vale SA no sentido de substituir as viaturas da polícia civil do estado de Minas Gerais danificadas e inutilizadas pela severa utilização decorrente do rompimento da barragem do Correio do Feijão em Brumadinho e o último do deputado Noraldino Júnior também com assinatura dos demais membros seja encaminhado ao gabinete militar do governador em Belo Horizonte ao Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providência para que envie recomendação a estes órgãos a fim de que os veterinários que participaram do abate de animais a tiros em Brumadinho não participem de futuras operações de resgate em desastres em votação aos requerimentos cada um por sua vez senhores deputados que os aprovam e amanhã como se encontram com o último requerimento abstenção deste deputado aprovados o requerimento com o primeiro o requerimento que tem como primeiro signatário deputado Noraldino Júnior com a abstenção do deputado sargento Rodrigues deputado André Quintão é nós assinamos aqui um requerimento de convocação do senhor Lucas Brasil o senhor recebeu eu queria apresentar uma emenda porque o Lucas Brasil é o fiscal do contrato do PAIBM sobre a UOL Valmi Valmi que foi quem fez e naquele encontro que tivemos foi mencionado o nome do senhor Sérgio não sei o sobrenome da Val ele é o técnico Valmi Valmi ele é o técnico então eu acho eu queria apresentar uma emenda ao requerimento recebido hoje então eu apresento então um outro requerimento talvez esse não convocado eu não sei aí tem que ver convoca tão convocado tão convocado também o senhor Sérgio tem que apurar lá no inquérito o nome dele completo até para que a gente possa fazer aquele contraponto entre o trabalho da empresa e o que a Vale fez então presidente é bom colocar porque é restranhada na qualidade de testemunha deputado André Quintão vocês querem votar vão votar hoje então em votação requerimento deputado André Quintão chamando o senhor Sérgio o Sérgio não o Sérgio com o sobrenome que será complementado assim que os nossos técnicos estiverem ali com acesso não aqui porque aqui nesse computador não tem acesso ao inquérito da Polícia Civil que é o representante da empresa Valme que foi quem fez o plano de ação de emergência então em votação requerimento ele será convocado como testemunha em votação requerimento senhores deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovado deputado Sargento Rodrigo presidente foi trazido aqui pela nossa consultoria e o deputado André Quintão me interrogou aqui um dos investigados com relação ao material aprendido no computador do Tércio do senhor Tércio pela Polícia Federal eu quero sugerir a consultoria que elabore o competente requerimento requisitando as informações constantes nesse computador porque elas traziam as notícias sobre a questão de informações importantíssimas sobre os radares inclusive da data do dia 18 uma semana antes do ocorrido portanto são informações preciosas que precisam chegar até os trabalhos da comissão imediatamente então apenas para orientar a consultoria que elabore o competente requerimento requisitando as informações que estão à disposição da Polícia Federal no computador que foi apreendido com a pessoa que já mencionada pelo deputado André Quintão nos termos das informações aqui relatadas pelo deputado André Quintão considerando a importância que esses dados tem presidente para as investigações da comissão parlamentar de queda é apenas esse 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 requerimento será recebido no dia de hoje ok para ser aprovado na próxima reunião na próxima que ocorrerá na próxima segunda-feira segunda-feira vamos ouvir o secretário de meio ambiente o senhor Rodrigo Ribas e o adjunto Anderson Silva que secretário adjunto convocados como testemunho cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da arte em seus trabalhos depremi d'acorda o com a grande-feira nasce シ one HEN quoi Obrigado.